A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o problema de furtos de cabos de transmissão, de sinal telefônico e internet, que afeta significativamente os serviços públicos de saúde e segurança e compromete o trabalho dos assinantes residenciais, em sua maioria, estão trabalhando remotamente. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Retificando. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência, antes de votar aqui os requerimentos, convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. O coronel Webster Vadim Passos Ferreira de Souza, comandante do Comando do Policiamento da Capital, a primeira região da Polícia Militar. Convidamos também a doutora Cristiane Ferreira Lopes, delegada coordenadora do primeiro departamento de Polícia Civil, representando o Dr. Wagner Silva Salles, chefe do primeiro departamento de Polícia Civil da primeira região integrada de segurança pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes autoridades. Hugo Silva, coordenador-geral, superintendente de investigações de Polícia Judiciária, também neste ato, representando o Dr. Wagner de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir a compreensão, doutor Hugo, para que a gente não consiga manter aqui o distanciamento, provavelmente a gente está aguardando a chegada de um parlamentar, então nós não vamos compor a mesa, mas se sinta como extensão da mesa. Ok? Registramos e agradecemos os nossos convidados, do senhor Wellington Tadeu Rodrigues, analista de segurança da Telefônica Brasil S.A. Obrigado. Tiago Gomes Martins, coordenador de segurança da Telefônica. André Marques Pacheco, gerente nacional de segurança da Oi. Muito obrigado, senhor. Sandro Heleno dos Anjos Correia, especialista de segurança de Minas Gerais e Espírito Santo. Muito obrigado. Maurício Fernandes, gerente administrativo e de segurança da Claro. Muito obrigado, Maurício. Ricardo Luiz Fontes Alves, gerente de relações institucionais da TIN Brasil. Está online? Ok, está online. Alexandre Luiz Pires Chagas. Obrigado, senhor, pela presença. Registramos e agradecemos a presença também do Tenente Coronel PM Marconi do Rosário Pereira, chefe do Estado-Maior da Primeira Região da Polícia Militar. Tenente Coronel Micael Henrique Silva, comandando o primeiro batalhão. Cadê o Micael? Tenente Coronel André Domiciano de Oliveira, comandando o quinto batalhão. Tenente Coronel Bruno de Assunção Coelho, comandando o décimo terceiro batalhão. Tenente Coronel Fábio Oliveira de Almeida, comandando o 22º batalhão. Tenente Coronel PM Renato Pinheiro Batista, comandante do 41º batalhão. Tenente Coronel PM Renato Salgado Sintra Gil, comandando o 49º BPM. Tenente Coronel Arisson de Lima, comandante do Batalhão do Polícia de Trânsito. Tenente Coronel PM Vanderlan Hudson Rolim, chefe do Centro de Apoio Administrativo. Tenente Coronel Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues, comandando a primeira companhia independente de prevenção à violência doméstica. Obrigado, senhora, pela presença. Também reencionamos a presença do Major PM Alex Antônio Silva Prosdócemi, subcomandante do décimo sexto batalhão. O capitão Estevam Tadeu Soares de Oliveira, chefe da sessão de planejamento e operações da primeira região, do Major PM Leonardo do Santo Silva, comandante do 34º batalhão. Presença do senhor Ricardo Mascarenha Lopes Cansado, gerente de Relações Institucionais da Vivo Minas. Muito obrigado, senhor Ricardo, por estar aqui conosco em outras ocasiões. Bom, acredito que eu tenha lembrado o nome de todos, não é? Deixa eu ver aqui. Marcela Esther Silva Pimenta. Você? Mauro Júlio Lopes Francisco. Bom, agora sim, complementamos. A todos. Temos aí o... Já? Deputado João Leite. Considerando que nós estamos na terceira fase da hora do dia, temos aqui um requerimento muito importante, deputado João Leite, e é fruto do último debate sobre o sucateamento da Polícia Técnica e Científica em Minas Gerais, e é uma proposta da Comissão de Segurança Pública. E aqui também eu solicito a deputada Celise Laviola, registramos e agradecemos, ela que participou ativamente do debate sobre a questão da Polícia Técnica e Científica. Nós estamos em permanente diálogo com o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Eli Tarquinio, que também endossou a nossa iniciativa da Comissão de Segurança Pública. Portanto, o requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e Celise Laviola, com o seguinte teor, os deputados e a deputada que se subscrevem requer a vossa excelência dos termos regimentais seja apresentado ao projeto de lei de 2.202 de 2020, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício 2021, emenda à ação 4025, gestão das unidades policiais do programa 005, investigação para custear despesas de construção e reforma de unidades, bem como aquisição de frota e equipamentos destinados à Polícia Técnica e Científica. em votação o requerimento, cada um, inclusive também com a presença do lúcio colega deputado Léo Portela, que também assina todos os membros da comissão, e a deputada Celise Laviola, mais o deputado Gustavo Santana, uma importante emenda fruto de desdobramento do debate aqui realizada em audiência pública. Como vota, e aqui registro a presença, agradecer a presença, o iluso deputado Léo Portela. Eu voto sim, senhor presidente. Agradecemos a vossa excelência pela participação e votação importante dessa matéria. Como vota o deputado João Leite. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento... Tem mais algum aí? Ok. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater o problema de furtos de cabos de transmissão de sinal telefônico e internet, que afeta significativamente os serviços públicos de saúde e segurança e compromete o trabalho dos assinantes residenciais, que, em sua maioria, estão trabalhando remotamente. Deputado João Leite, isso não nos impede aqui de acrescentar, deputado João Leite, aqui, alertando a nossa chefe do primeiro departamento e o coronel Webster, sobre... Tudo bem. Registramos e agradecemos a presença da ilustre deputada Laura Serrano, a quem convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos. Deputado João Leite, não impede a gente também de fazer discussão dos furtos também de deputado João Leite, de fios de energia elétrica, que também ocorre com essa mesma intensidade e, certamente, as polícias deparam com isso o tempo todo, deputado João Leite. Então, a presidência esclarece que, tendo em vista a legislação em vigor e, especialmente, a Emenda Constitucional Federal 107 de 2020, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem seus pronunciamentos à abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos, e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se à comissão o dia e a hora do evento. Feito o registro dos convidados e autoridades presentes, passo a palavra ao iluso deputado João Leite para suas considerações, considerando também autor do requerimento. Vossa Excelência, tem a palavra, deputado João Leite. Muito obrigado, presidente. Queria parabenizá-lo pela força desta comissão, especialmente pela representação aqui da nossa Polícia Civil, superintendente, a representação do doutor Wagner e também a presença da nossa Polícia Militar fortemente aqui. É uma honra para essa comissão receber todos os comandantes da nossa região aqui de Belo Horizonte. E também temos aqui a deputada Laura Serrano conosco também. Que bom. E, rapidamente, para que possamos ouvir aí a representação das empresas, eu recebi recentemente, por parte de uma das empresas, o Tiago, que está ligado à questão da segurança, e imediatamente reportei ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, uma preocupação, nós consideramos muito grave isso que está acontecendo e nós temos que ter uma reação, porque, para além de roubos, furtos comuns, que hoje, infelizmente, está acontecendo no Estado, de toda espécie, na zona rural, de transformadores, mas mais grave ainda, porque estão sendo roubados, furtados, componentes dessas centrais de rádio, que são fundamentais para a modernidade que nós estamos vivendo e dando às nossas polícias mais agilidade. Então, a comissão e o presidente tomou essa decisão, dessa audiência, e com esse apoio fortíssimo, não é, das nossas polícias, queremos agradecer, e a comissão de segurança pública, não é, representando a população de Minas Gerais, muito preocupada com essa situação, não é, temos informações, infelizmente, de utilização desses rádios para uma verdadeira pirataria, em relação a rádio, em relação a celulares, com um prejuízo imenso para a nossa população, porque, imagine, cai toda a internet de hospitais, de delegacias, de batalhões, o presidente da comissão fez muito bem, não é, isso é uma questão de segurança para o nosso estado, e estão aqui os melhores, não é, o nosso superintendente da polícia está aqui, a representação do chefe, do chefe da polícia, estão aqui os nossos comandantes, muito obrigado pela presença de todas as empresas, estão aqui para trazer informações importantes também, para que as nossas polícias possam ter uma, uma ação conjugada para enfrentar essa situação da maior gravidade, não é, até a Assembleia Legislativa fica em risco, não é, porque vai dar um apagão na Assembleia Legislativa. Então, parabéns, presidente, deputado Sargento Rodrigues, é da maior gravidade, e a sua resposta foi imediata a esse problema tão sério, e vemos aqui pela presença da Polícia Militar e da Polícia Civil, não é, o reconhecimento desse risco, e também a responsabilidade do Estado de estar presente aqui. Muito obrigado, presidente. Agradecemos ao deputado João Leite, deputado João Leite, indago a deputada Laura Serrana, se deseja fazer alguma consideração. Vossa Alessa tem a palavra. Obrigada, presidente. Gostaria de parabenizar o presidente dessa comissão por essa audiência pública, que, como já foi mencionado aqui, é de suma importância, tem impactos diretos na questão da segurança, tem impactos diretos na questão também relacionada aos consumidores desses serviços. Quero parabenizar também o deputado João Leite, que também assinou o requerimento. E hoje aqui a gente está tratando mais especificamente da questão dos furtos de cabos de transmissão para sinal telefônico e internet. Mas eu gostaria até de incluir um outro ponto que eu considero importante, que é a questão dos furtos, dos cabeamentos de cobre, muitas vezes relacionados à distribuição de energia elétrica, e que, inclusive, é um problema extremamente recorrente no hipercentro de Belo Horizonte. Eu venho aqui hoje, inclusive, para poder destacar essa preocupação grande, que tem atrapalhado, inclusive, o setor produtivo do hipercentro da capital. Muitas vezes os comerciantes chegam para poder abrir só as lojas, não tem luz, o cabeamento foi todo roubado, toda essa parte de fios de cobre. Então, assim, adicionalmente ao ponto específico dessa audiência pública, eu acho importante trazer também essa outra questão que está relacionada com a segurança e queria destacar esse outro ponto. Então, aproveitando aqui para poder mencionar também o presidente da Associação dos Comerciantes do Hipercentro, o Flávio Frois, a diretora Jaqueline Baixa, e todos os comerciantes hoje da capital que têm sofrido com essa questão, que, como eu disse mais uma vez, é uma questão recorrente. A gente entende a complexidade de solucionar esses problemas, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente construa essa solução de forma mais sólida, para que não venhamos a ter tantos problemas no que tange essa questão aí, que, como eu disse, tem atrapalhado o setor produtivo e que a gente entende que não é uma questão só de segurança, apesar de ser, sem dúvida, uma questão importantíssima de segurança pública, mas está relacionada também com a prestadora, com os atrasos que a gente, às vezes, verifica quando ocorre a solicitação para resolver o problema logo depois do roubo e há uma demora significativa. Então, todos esses pontos, eu só queria, senhor presidente, incluir. Então, esse outro ponto importante, entendo que ele é complementar a audiência que está sendo proposta hoje. Mais uma vez, eu parabenizo pela iniciativa e agradeço a presença de todos. Acho fundamental que a gente tenha esse debate, essa discussão conjunta, para a gente poder chegar nas soluções. Acho que mais importante do que simplesmente debater, a gente construir essas soluções para poder resolver os problemas. Muito obrigada. Agradecemos à deputada Laura Serrano. No momento que V. Exª adentrava ao plenarinho, eu estava exatamente falando que não nos impedia de fazer o debate e incluir também essa questão dos fios de energia elétrica. E V. Exª trouxe aqui um ponto de convergência com esse presidente. Eu quero registrar aqui a iniciativa a partir do deputado João Leite. E nós endossamos o requerimento, outros colegas deputados também endossaram. E a iniciativa, ela veio em bom momento, o deputado João Leite estava atento. E a presença aqui de todos os comandantes dos batalhões da Polícia Militar aqui da capital é uma demonstração de preocupação que a Polícia Militar tem com o tema e a complexidade. Também aqui a presença da nossa coordenadora do primeiro departamento da Polícia Civil, a doutora Cristiane, e também do doutor Hugo e Silva, que é o superintendente de investigações, o coordenador geral de Polícia Judiciária, também representando o doutor Wagner. O tema é um tema complexo, à medida que as consequências, deputado João Leite, do furto, normalmente ocorrem muito mais na modalidade de furto. raramente é um tipo de crime que é praticado com emprego do tipo penal roubo. Mas esse furto, ele é, às vezes, é tratado pelas autoridades judiciárias, porque, em se tratando da ação da polícia, é tratada com o devido rigor. Mas não é tratado, muitas vezes, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, como crimes que têm uma gravidade enorme. O deputado João Leite lembrou muito bem, nesse período que nós estamos vivendo, essa nova situação que está colocada, que é a questão da pandemia, o trabalho remoto tem sido uma demanda permanente das pessoas que estão em casa, trabalhando, o chamado home office. É bom deixar claro, gente, home office não cabe para a polícia, não. Home office não existe para a polícia. Pelo menos é o que nós vemos na prática, no dia a dia. Mas as outras atividades, o chamado home office, fica muito prejudicado. Muito porque a pessoa não consegue entregar um trabalho se o determinado fio que traz ali o sinal da internet, ele foi levado, ele foi furtado. Da mesma forma, o fio, a TV a cabo e o da energia elétrica, o cabeamento da energia elétrica. Então, tudo isso traz prejuízos enormes. Não só para as pessoas que estão trabalhando, as videoconferências, como é que passam a ser feitas sem a transmissão do sinal da internet, e isso tem facilitado a vida de muita gente. Às vezes, eu tenho aqui, igual as empresas que estão aqui representando. O cidadão está lá no Espírito Santo, e o outro está aqui, em Minas Gerais, o outro em São Paulo, Rio de Janeiro, quer fazer uma videoconferência. Se o sinal de internet na localidade dele não tem, como é que ele faz essa videoconferência? Então, os prejuízos, deputado João Leite, são enormes de todas as formas. E quando a gente vai para dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo, a gravidade é maior ainda. A lembrança aqui feita pela deputada Laura Serrano, tem um encontro a eco aqui na comissão. Certamente, os comerciantes de Belo Horizonte já foram, eu diria, drasticamente prejudicados, inclusive pela administração pública municipal, com a condução da política municipal, e imagine ter que enfrentar também esses problemas de furto. Então, nós temos aqui consequências gravíssimas desse furto. Por outro lado, nós temos aqui falas que nós teremos aqui das polícias, que trarão aqui para nós detalhes de como está sendo feito esse trabalho, quem está sendo envolvido, que tipo de perfil de criminoso está envolvido, as ações estão sendo tomadas, e o que nós podemos fazer para ajudar, o que a Assembleia pode fazer. Por isso que o debate é muito importante, quando a gente ouve as empresas, quando a gente ouve a comissão, quando a gente ouve os nossos representantes da segurança pública. Eu disse ao deputado João Leite, quando ele me ligou, eu falei, deputado João Leite, o que nos deixa mais indignado é que nós deveríamos ter uma pena em dobro para os receptadores. Porque se o cidadão não tem a quem vender o arame de cobre, o aparelho que foi furtado ali, da transmissão de uma telefonia, ou de qualquer forma, qualquer desses equipamentos, se o receptador tivesse uma pena dobrada, uma pena alta, com certeza inibiria muito a prática dessa modalidade criminosa. Porque o cidadão ia falar assim, eu roubei agora, entregue para quem? Eu não tenho para quem entregar. Então, eu cheguei a fazer esse comentário com o deputado João Leite. Deputado João Leite, eu vou pedir a sugestão de vossa excelência. Nós ouvimos primeiro os representantes das empresas ou nós ouvimos primeiro as forças de segurança? A minha sugestão é que sejam as empresas. As empresas. Está doendo neles e na gente. E nas polícias também está doendo, mas vamos ouvi-los. Então, vamos ouvir primeiro as empresas, para que a gente possa... Ali nós temos dois microfones, que serão feitos o revezamento, um fala em um, um fala no outro, porque nós temos uma auxiliar ali, fazendo também a higienização, quando não acaba de usar. bom, então vamos chamar aqui, para fazê-los da palavra, inicialmente, se a gente puder conseguir condensar isso em cinco minutos, porque aí a gente vai dar oportunidade a todos, são várias pessoas que devem falar. vamos chamar, então, primeiro, o senhor Ricardo Mascarenha Lopes, cansado, Diniz, gerente de relações institucionais da Vivo Minas. Por favor, pode ocupar lá. Bom dia a todos. Tem uma apresentação que a gente preparou, eu não sei se a equipe vai disponibilizar. Vai ser disponibilizado? Eu já vou começar e vou esclarecer, eu sou gerente de relações institucionais da Vivo, mas, nesse momento aqui, eu faço uma apresentação em nome das operadoras Naturalmente Vivo, Claro, Tim e Oi. Gostaria de começar agradecendo a iniciativa dessa audiência pública, o deputado João Leite, a deputada Laura Serrano, o deputado Sargento Rodrigues, Celis Laviola, e o deputado Léo Portela, que parece que está de forma... Gustavo Santana também, perdão. E agradecer a presença da doutora Cristina Lopes, e do coronel Webster Vadim de Souza. E, neste momento, eu quero abrir um parênteses particular. A minha mãe foi professora da Academia de Polícia durante muito tempo e falou para a polícia, você falou na formação dos oficiais durante muito tempo, e, de certa forma, estou aqui falando, talvez até em nome, até para alguns ex-alunos dela, então, isso, particularmente, me deixa muito emocionado e muito satisfeito, e aqui, de certa forma, até presto homenagem a ela. Vamos começar aqui com algumas explicações que eu gostaria de fazer. Quando a gente usa um celular para fazer qualquer tipo de coisa, nós estamos usando toda uma rede de telecomunicação, que vai de uma herbe, falando de forma mais aberta e menos técnica, que é a infraestrutura de suporte, que é uma torre ou uma fachada, que são os gabinetes, onde estão ali os rádios, etc., as baterias, as antenas e os cabos. Isso tudo se encontra em uma estação rádio-base. Temos também os elementos de transmissão, que são as antenas também, os cabos, os dutos, que são subterrâneos, o posteamento, que é o posteamento aéreo. E temos, por fim, que é aquilo que a gente tem em contato todos os dias, que é o equipamento individual, que é o celular, que é o modem, que é o que a gente usa no dia a dia. E, quando a deputada Laura Serrano estava falando, eu me chamo a atenção uma coisa que eu não tinha percebido e que eu vou fazer uma denominação, vou fazer uma explicação aqui específica. Mas, quando qualquer um desses equipamentos, quando o seu telefone celular, quando um cabo, quando um equipamento de rádio, ele é furtado ou roubado, o impacto é muito maior do que é patrimonial. O impacto é para a cidade inteira, é para a população inteira. A pessoa deixa de ser um consumidor, naquele momento, de certa forma, para ser um cidadão violado. Um cabo que é roubado a 30 quilômetros de distância daqui, um rádio que é furtado em uma herbe que está a 50 quilômetros daqui, impacta diretamente onde eu estou. Então, infratelecom não é apenas um rádio, um cabo, um telefone celular. Infraestrutura de telecomunicação é educação, é segurança pública, é saúde, é comércio, é indústria, é empreendedorismo, é meio ambiente, é cultura. Tudo isso passa por telecomunicação. Nós sabemos que as ruas ficaram mais vazias, nós sabemos que os aeroportos ficaram mais vazios, tudo por causa da pandemia. Então, essas pessoas deixaram de usar o asfalto para usar o cabo, para usar o rádio, para usar o celular. Você não usa mais o asfalto, você pode ficar uma semana na sua casa que você vai trabalhar, você vai se divertir, seu filho vai ter uma aula sem você usar o asfalto, sem você usar a rua, tudo trafegando na rede de telefonia celular. Chega uma pessoa e pratica um furto. Então, ela está interrompendo uma atividade social muito mais ampla do que simplesmente roubando um cabo, fazendo alguma coisa. Então, a importância, o impacto social é muito grande. e os crimes que a gente consegue identificar que são associados a essas atividades são furto, roubo, receptação, formação de quadrilha, crime organizado, sonegação de impostos, associação criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão, atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, tráfico de entorpecentes e crimes ambientais. Tudo isso está associado a essa atividade criminosa. No caso dos cabos, eu trouxe aqui alguns dados que pegam os anos de 2018, 2019 e 2020, parte de 2020. Nesses três anos, nós tivemos 300, em Minas Gerais, 353 quilômetros de fios, de cabos furtados. O impacto é absolutamente imensurável. E o que a gente tem feito para tentar... Sim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse slide. Obrigado. E o que a gente tem feito para tentar... Acho que posso passar o próximo slide. Para tentar mitigar todos esses eventos. A gente, no caso dos cabos, a gente implanta presilhas e fitas de identificação, faz uma elevação da rede, utiliza a fibra em substituição dos cabos metálicos, a fibra ótica, embora milhões de vezes mais eficientes do que o cabo, ele não tem um tanto valor econômico, aplicação de cabo bimetálico substituindo o cobre também. A gente faz uma série de medidas para tornar aquele furto menos vantajoso. Em termos de ações de inteligência, a gente identifica as manchas criminais, a gente faz um restramento de frotas que fazem esses tipos de transporte, a gente tem um envolvimento interno entre as operadoras, a gente tem a troca de ideias com as forças policiais, tudo na intenção de tornar menos interessante esse tipo de atividade, esse tipo de roubo, esse tipo de crime. E a gente ainda faz uma outra questão, da logística reversa. todo o nosso cabo que a gente percebe que não serve mais para a telecomunicação, mas serviria para a venda, para atividades de sucata, etc., a gente faz uma... a gente corta o cabo da menor extensão possível e vende para empresas que vão fazer o tratamento ambiental desses cabos, empresas que a gente conhece, que a gente tem o controle, que a gente tem a parceria para saber que realmente a destinação daqueles cabos estão sendo os mais corretos possíveis e não estão entrando de novo no ciclo dessas atividades. No caso das baterias, aqui a gente tem um desenho de um lugar faltando as baterias, nós tivemos, nesse mesmo período, 2018 a 2020, 12.729 unidades de bateria furtadas. O que é que isso acontece? Às vezes, um simples pico da energia elétrica, que é algo absolutamente normal e, às vezes, até imperceptivo, se eu não tenho naquele local uma bateria, aquela minha estação vai cair. Talvez eu não consiga mantê-la funcionando e aquela comunidade, e um parênteses que eu abro aqui, às vezes, se eu tenho, se eu perco uma estação radiobase aqui em Belo Horizonte, a gente consegue continuar falando, porque são várias e várias antenas. Se eu estou no interior do Estado e a gente sabe que todas as cidades de Minas Gerais são cobertas, e só no caso da nossa operadora, nós temos mais de mil localidades, ou seja, que não são sedes municipais cobertas, se eu furto ali uma antena, se eu furto ali um cabo, se eu furto um rádio, a comunidade inteira vai ficar sem falar. E a reposição, tanto do cabo, dos rádios, das baterias, não é algo fácil. Eu não posso ir na loja comprar uma bateria nova, eu não posso ir ali na internet e comprar um cabo novo. São coisas que custam para a gente comprar e, principalmente, se eu coloco em título de reposição, eu deixo de colocar em outra localidade em título de ampliação de sinal. Então, um lugar que eu reponho fatalmente é alguém que está deixando de receber o serviço em outras localidades. E eu tenho aqui um dado, só de 2018 para 2019, nós tivemos quase 26% do aumento do furto de baterias. E as ações mitigadoras são concrentagem dos bancos de baterias, a gente coloca resina nas baterias para tornar mais pesado, ou seja, passa a ser 120 quilos um bloco de bateria, sensores e alarmes, novamente, contato com a polícia civil, contato com a polícia militar, levantamento de frota, de transporte. Então, tudo que é possível fazer em termos de inteligência, em termos de equipamentos físicos e tratamento físico é feito. No caso dos equipamentos que eu coloco aqui, que seriam os rádios de transmissão, nós tivemos 854 unidades furtadas entre 2018 e 2020. Este é um índice que tem... Pode passar as próximas, por gentileza? Nós já estamos aqui na... Mais uma. Por gentileza. Mais uma. Mais uma. Estamos bem atrasados aqui. Pode ir? Sr. Ricardo. Pois não. Com relação a esses rádios que o senhor colocou aí, o senhor sabe qual é a destinação do produto furto? Perfeito. Para onde é mandado? Para quem que faz essa receptação? A empresa consegue identificar isso? Olha, eu vou abrir aqui um pensamento. Um cabo que alguém furta, você pode vender. Qualquer pessoa consegue ter um proveito em cima disso. uma bateria, pode usar na sua casa, no seu barco, no seu carro de som, ou seja, o uso, vamos chamar, é um uso normal. Já o equipamento, o rádio e a antena, você não tem uma utilidade normal, doméstica. Aquilo só serve, você não pode vender aquilo por sucata, custa 350 mil reais, às vezes, um rádio. Você vai usar aquilo estritamente para que ele se proponha, que é prestação de civis de telecomunicação, transmissão de dados. Não faz sentido você roubar uma antena para deixar na sua casa, ficar lá guardada no seu armário. Então, aquilo é utilizado na atividade de transmissão de dados. É por isso que eu não percebi se a Anatel está aqui presente, mas a presença da Anatel seria muito interessante, porque ela é agência reguladora, ela é o ente que tem condições de fazer fiscalização e verificar quem está usando. Eu não posso aqui nominar fulano, beltrano, aqui ou ali, mas ninguém usa antena de abajur. Ninguém usa um rádio de transmissão de dados para colocar papel em cima. Isso é para transmitir e para prestar serviço de telecomunicação, transmissão de dados, sobretudo. Essa é a pergunta do senhor, extremamente pertinente, porque este... Poderíamos dizer, então, que poderia ser utilizada uma rádio pirata? Poderia ser utilizada, perfeito, a rádio pirata tem que utilizar algum equipamento. prestadoras de serviços de transmissão de dados também não regulamentados e, quiçá, quiçá até mesmo aquelas que têm autorização para funcionar e fazem uso desses equipamentos. Quando o senhor fala transmissão de dados, que dados... É internet. Internet. É, vamos assim dizer, é para poder prestar um serviço de internet, vamos assim dizer. Vamos, então, aqui fazer um paralelo com o Rio de Janeiro, por exemplo, que lá existe a chamada Gatonet. Seria um... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente pode considerar isso também. A gente pode considerar isso também. Então, caberia às forças policiais e caberia também à agência reguladora para fiscalizar aqueles que são regulares e à força policial para fiscalizar aqueles que são regulares. Regulares que eu falo quando tenho o credenciamento junto à Anatel. A pergunta do senhor fecha exatamente todo o ciclo. Basicamente, o senhor terminou com a minha apresentação aqui, porque é essa a grande... É a nossa grande dor. Está indo para onde? Como eu disse, bateria, você pode colocar em um barco, o barco funcionar, no carro de som, cabo, você vende ali para um ferro velho, alguma coisa nesse sentido, e toca a vida. Agora, você vai fazer o quê com uma antena de... Você tem de... Chega, porque a tecnologia está avançando muito. Os valores são... Eu não sou da parte de compras da empresa, mas os valores são substanciais, principalmente, como eu disse aqui, se eu multiplicar por 854, que foi o número de ocorrências entre 2018 e 2020. E o que mais me intriga, eu estou sempre aqui na casa, o senhor me conhece, o deputado, deputada, a quantidade de ofício que eu recebo pedindo para melhorar o sinal ou para aumentar a cobertura. Como eu vou aumentar a cobertura de uma localidade se eu tenho que suprir aquela que teve o rádio roubado ontem? Como é que eu faço isso? Que tamanho é esse equipamento? Tem algumas fotos aí. Não é apenas um... Não é um único material, um único equipamento, um único produto. São vários outros. Aqui tem uma foto, um gabinete, depois eu deixo com o senhor, que a pessoa simplesmente vai lá, sabe quais são, sabe para que serve. E um ponto também que eu gostaria de colocar aqui. Ninguém furta uma coisa daqui. Se eu quero furtar um celular, uma carteira, eu consigo dar uma destinação tranquila. Mas ninguém furta este equipamento sem já ter toda a cadeia de comercialização, entre aspas, comercialização, já definida. Eu não compro para poder ir ali em uma praça no interior da cidade tentar vender. Eu compro porque já tem alguém interessado em comprar. Então, até o momento de proteger nossos equipamentos, de proteger a nossa infraestrutura, nós estamos aqui fazendo o possível. A partir do momento que aquilo entra, num ambiente, no edifício de alguém, numa estrutura de uma outra pessoa, eu não posso ir lá simplesmente e retirar. E as pessoas são realmente entendidas sobre essa... É um crime altamente especializado. Isso é o que eu quero dizer. Altamente especializado. Mas, sem querer me estender muito, na questão aqui, já pode passar até as próximas apresentações, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza, mais uma. Mais uma. Exatamente. A gente faz todo o empenho para tentar tornar mais difícil o furto, a ponto de, se a pessoa for furtar aquele equipamento, ele vai acabar vandalizando. Mas, aqui, nós temos um quadro onde existem os principais, os municípios com os maiores números de ocorrência. De cabos, que eu faço aqui também uma menção ao que a mesa mencionou antigamente, algum tempo antes. Cabo serve também para energia elétrica, naturalmente. Principalmente o cabo de cobre, o de fibra elétrica, o de fibra ótica, não. Mas nós temos aqui Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares e Betim. E, no caso aqui de Cabos, Belo Horizonte, Contagem e Betim, ou seja, na região metropolitana de Belo Horizonte. Chegamos, às vezes, a ter cinco ocorrências, oito ocorrências por noite. Temos toda uma equipe para tentar mitigar, só que, às vezes, o reparo eu não vou conseguir fazer em meia hora. O reparo eu não vou conseguir fazer em um dia. O equipamento eu não vou conseguir ter disponibilizado em três dias. Então, o impacto é muito grande. Bateria também, Contagem, Belo Horizonte, Uberlândia e Pouso Alegre. Equipamentos, placas, roteadores, que é esse para a transmissão de dados, que eu chamo aqui de equipamentos. Nós temos aqui Uberlândia e Uberaba, o Triângulo, Belo Horizonte, Contagem, novamente, a região metropolitana. E, por fim, Juiz de Fora, são os cinco mais ofensores. Por gentileza, a próxima. O que a gente propõe, o que a gente vê nisso tudo, o que a gente aprendeu? É multidisciplinar. Até os órgãos de controle e de defesa ambiental deveriam atuar nessas missões, porque, às vezes, a pessoa furta uma bateria, deixa ali na chuva, deixa ali no chão, contaminando o lençol freático, sem problemas, sem até atentar por nada, em termos de meio ambiente. Os próprios bombeiros, geralmente, esses lugares que fazem a receptação, não têm licença do corpo de bombeiro. as próprias prefeituras têm condição de ajudar, e é muito importante, porque eu acho que o alvará de um receptador tem que ser caçado, que o estabelecimento tem que ser fechado, a imputação criminal é da pessoa, mas aquele estabelecimento, ele tem que deixar de existir, a prefeitura tem que caçar este alvará. o próximo, por gentileza. E a gente sempre prega a sinergia, que é estabelecer um contato direto com as delegacias especializadas, fazer operações sistêmicas, não adianta a gente fazer uma operação e, depois de algum tempo, abandonar a polícia, não seguir com aquela métrica, com aquele procedimento. E aqui eu quero fazer, deputado, só um instante aqui, eu queria fazer, antes que eu me esqueça, uma... Eu até me encabeei um ofício para o senhor, uma operação que teve no final do mês passado, da Polícia Civil, que apreendeu uma quantidade, foi noticiada em tudo que é tipo de imprensa no Brasil inteiro, no Brasil inteiro saiu, uma quantidade absurda, as fotos são impressionantes, parece que você está chegando em uma central de distribuição, um lugar maior do que esse, com todo tipo de equipamento, a Polícia Civil, e aqui eu faço um agradecimento ao delegado Hugo dos Santos, ao delegado Tiago Lima, ao Hugo Arruda também, que parece que está aqui, a toda a Polícia Civil, eu mandei uma carta para o secretário de Segurança Pública, porque foi realmente uma ação que me deixou mais orgulhoso ainda do que eu sou de ser mineiro. Realmente a Polícia Civil deu um show, eu gostaria aqui de deixar isso registrado. Mas, para mim, uma das coisas mais importantes é esse último tópico aqui. Quando alguém vai na polícia e fala que teve um celular roubado, aquilo é tipificado, aquilo é colocado, aquilo é feito um detalhamento específico. Quando a gente abre um boletim de ocorrência e fala que foi um furto de cabos, e fala que foi um furto de equipamentos, aquilo entra mais ou menos na vala comum. Aquilo não tem um detalhamento de registro de ocorrência específico. Então, seria extremamente importante que houvesse, porque isso ajuda na formulação de estatística, e o que não é estatístico, o que não é mensurável, não existe. Então, este ponto que eu estou colocando aqui, esse terceiro ponto, para mim, talvez seja um dos mais importantes do que eu tenho para dizer e já estou terminando. Por gentileza, a próxima. Aqui é uma foto que a gente tem da nossa segurança, de um camarada, que não foi nem a primeira vez, talvez não tenha sido a última, que furta uma central nossa, uma herbe nossa, e faz... Pronto, fica aí de forma tranquila, a gente não tem condição, por mais que a gente tenha imagem online, nós não temos condição de chegar lá em menos de duas ou três horas. Próximo. Aqui também, alguns ambientes, algumas estações nossas que tiveram os equipamentos roubados, a gente chega para trabalhar na estação, ela está toda aí corrompida. Próximo. Essas fotos aqui são interessantes. Esses pontos aqui, esses quadrados em vermelho, mostram que a gente faz quase que a soldagem da porta, ou seja, você não consegue abrir isso, você tem que ter equipamentos específicos para entrar nisso, você não tem a chave, você tem que ter uma serra elétrica, você tem que ter um equipamento de serragem mesmo, os bancos de baterias, como eu disse, que estão aqui na esquerda, chegam a pesar 120 quilos, dificultando o transporte, essa outra estrutura que está aqui, vertical, com essa estrutura que está aqui, para a pessoa acessar, ela tem que serrar, e se serrar, ela vai danificar o equipamento lá dentro, tudo isso a gente faz de maneira estratégica para tentar combater e tornar mais difícil o furto. Próximo, por gentileza. Aqui também, eu acho que essa colocação muito importante, é que eu vejo um pouco a fala do deputado Sargento Rodrigues, quando ele disse que a pena deveria ser em dobro. Existem quatro projetos de lei no Congresso Nacional, estão todas na CCJ, lá na Câmara de Deputados, e que eu peço aos deputados aqui presentes que façam as devidas relações com os deputados federais, para falar, são estratégicos esses quatro PLs, eles mudam a lei geral de telecomunicação para considerar a clandestina atividade exercida, por mais regular que seja, mas para considerar a clandestina atividade exercida por equipamentos de rede obtidos por meios criminosos. Então, se eu tenho ali uma transmissora de dados, uma empresa de internet, e se o pessoal verifica ali que aqueles meus equipamentos são furtados, a penalidade fica muito maior, a questão fica muito maior, altera aqui a pena de reclusão para 10 anos de furto, roubo, receptação qualificada, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático de informação, utilidade pública, fios e cabos de energia elétrica, inclusive. Então, isto daqui é o que a gente tem de mais importante, eu acho o principal, nossos colegas em Brasília, estão tentando fazer com que isso, de fato, ande para tornar, não sei se a palavra é essa, mas é para tornar um pouco mais séria e mais possível, principalmente, melhor dizendo, qualquer tipo de repressão. Sr. Ricardo, vou pedir à assessoria que já imprima esse slide, porque ele já compila, inclusive, o entendimento da nossa fala inicialmente. À Comissão de Segurança Pública, nós vamos produzir aqui um requerimento, e eu vou pedir aqui à nossa consultora que não faça um requerimento muito resumido, ou não, escreva, faça um detalhamento maior, para que a gente possa oficiar todos os deputados federais e senadores do Brasil em relação a essa matéria, viu, deputado João Leite? Porque talvez a gente faça todo o debate e um dos principais pontos, obviamente, que nós vamos tentar aqui ver o que nós conseguimos em termos de legislação estadual. O que nós podemos complementar auxiliando as polícias civis e militares e também as empresas que prestam esse tipo de serviço para que a gente tenha condições de também dar uma resposta aqui no âmbito estadual. Era isso que eu tinha para falar, estou aberto aqui a qualquer pergunta. Agradecer mais uma vez a iniciativa. Já estive aqui várias vezes para tratar de outros assuntos, mas este é muito importante. Permeia pela Comissão de Defesa Consumidor. Eu estive com o deputado Bartô para falar com ele sobre a importância disso também. Boa parte das nossas reclamações, responsabilidade objetiva nossa, sem dúvida alguma. Mas não tem como eu colocar a minha rede toda numa bolha para tornar completamente inviolável. Então, a gente faz o possível, mas a repercussão, eu repito, é social. Joãozinho. A excelência tem a palavra que a vossa excelência deseja. Está bem, obrigado. A excelência é o nosso decano aqui. Ah, é? É, parabéns. Ele é o deputado com... É ele, mas outros três deputados com o sétimo mandato na casa. Parabéns. Eu queria saber, assim, o senhor fez aqui uma elogia, a Polícia Civil, não é mesmo? Por uma operação, o senhor não deu muitos dados da operação, talvez até para ter um cuidado, mas eu queria saber, era a relação das empresas com as polícias. Dado o prejuízo que as empresas estão tendo, é algo, assim, monumental de prejuízo. Se tem uma mesa, um entendimento com as nossas polícias para, de alguma forma, até dar mais conhecimento para a nossa polícia, até estruturar a polícia, as polícias, em relação a combater esse crime gravíssimo, mas que, muitas vezes, falta um pouco de conhecimento de que estruturas são essas. Nós estamos vendo, infelizmente, nós temos 13 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte. Isso aí é um... A gente não sabe o que é, agora, me parece que nós temos aí também um crime mais organizado, com os receptadores certos, esse rádio, 350 mil reais. Então, eu queria saber se as empresas têm se reunido com as polícias e, de alguma forma, dar conhecimento para a ponta das polícias, para aqueles que estão nas ruas. Muitas vezes, é um tenente, é um sargento, é um cabo, é um soldado. Se aos comandantes está chegando essa demanda das empresas e esse prejuízo monumental que não só as empresas estão tendo, mas o Estado de Minas Gerais está atento com o corte de comunicação que afeta as nossas polícias, afeta a saúde, afeta a todos. Então, essa é a pergunta. Como tem sido essa relação que me parece ser fundamental e até recursos para que a polícia possa atuar mais fortemente na ponta. Eu creio que, se for dado esse conhecimento, se for dada uma estrutura, para além de conhecimento, até estrutura física para as nossas polícias, poderia perfeitamente minorar este prejuízo monumental das empresas e do Estado. Primeiramente, só para esclarecer, é um prejuízo para a empresa, mas, falando de forma muito sincera mesmo, a gente vê isso como uma pena, como uma... assim, é um prejuízo para a sociedade. Sabe, isso de fato é... Uma coisa é alguém furtar um automóvel da empresa, alguém furtar um celular em uma loja, tudo bem, mas, vamos lá, isso aqui é social. O impacto, feito eu disse, as pessoas vão deixar num dado momento de usar o asfalto, ou usar muito menos o asfalto, para usar o cabo. Então, é realmente muito importante isso. Mas, no Brasil como um todo, e em Minas Gerais como especial, as nossas empresas e os seus respectivos profissionais da área de segurança têm, sim, a interação e a sinergia com as polícias, para poder, tanto a investigativa quanto a repressiva, para poder nutri-las de informação, nutri-las de inteligência, no sentido de como identificar, como verificar, quais são os possíveis locais onde poderia haver a receptação. Então, isso ocorre, naturalmente, a tendência é de ocorrer cada vez mais, mas, sem dúvida alguma, a gente precisa, para que isso ocorra, é que, realmente, aí o Estado, ou cada Estado da federação, mas, no caso, o Estado de Minas Gerais, leve isso com a maior sensibilidade possível para poder prover às polícias os devidos recursos para operar neste sentido, para combater esse crime que é... Isso é crime mais do que organizado. Isso não é crime organizado, não. Isso é crime mais do que organizado. Então, realmente, precisa de recursos, precisa de informação, e, neste sentido, a gente dialoga com as polícias para poder passar as nossas percepções. Isso é muito importante, a pergunta do senhor é extremamente oportuna. Sr. Ricardo, quero insistir, eu estou falando em estratégia. A polícia, a Comissão de Segurança Pública acompanha, ela tem uma demanda monumental. Os nossos policiais, empregados aí nas ruas e nas investigações, está sobre os ombros das nossas polícias, o combate ao tráfico de drogas, que consome os nossos policiais. Eu estou falando de estratégia, quer dizer, as nossas empresas são empresas muito competentes e que poderiam perfeitamente dar instrumentos na ponta, as polícias, tem um georreferenciamento feito pelas nossas polícias de locais. Onde é que está esse rádio? poderia perfeitamente dar essa condição para a polícia. Poderia dar uma estrutura de comunicação também nos carros das polícias para a polícia ter mais condição. Eu estou falando de algo que os nossos policiais entendem muito bem, estratégia. Até agora, nós temos uma tática para um jogo aí, mas a estratégia nós não temos ainda. eu queria era... O senhor que é filho de professora da academia de polícia, pergunta para ela, tem que dotar esses nossos policiais para que eles tenham condição. Doutor Ricardo, a demanda é muito forte sobre a polícia, ela precisa de apoio. O Estado tem 853 municípios, a polícia está em todos os municípios, está em 200 distritos. Então, eu creio que tem que ter uma colaboração aí que o Estado também não vai dar conta disso tudo. Mas é tão importante para a sociedade, é importante para as empresas também, que estão tendo um prejuízo que a gente não quer que tenha. mas o que eu estou apelando para o senhor e para as outras empresas que estão aqui, de aproximar das polícias e dar condição para elas... Pois não, deputado. Eu quero trazer aqui a todos o que o deputado João Leite está tentando traduzir na prática, foi fruto de uma lei de nossa autoria. Eu, deputado João Leite, visitamos o Centro de Inteligência e Segurança do Itaú Unibanco em São Paulo. Fizemos uma visita com a Comissão de Segurança Pública. E depois de entender todo o funcionamento e de lá produzir um relatório, aportamos aqui um projeto de lei, deputado João Leite, onde a transmissão das imagens deveria ser feita em tempo real quando as agências de banco fossem atacadas. para a Polícia Civil e para a Polícia Militar disponibilizadas imediatamente. Aprovamos a lei, eles entenderam a necessidade, entenderam a necessidade dessa parceria e assim foi feito. Então, o que o deputado João Leite está trazendo aqui é que as empresas podem também encontrar uma forma, uma estratégia de contribuir com as forças policiais, facilitando, muitas vezes, informações, imagens, algo que possibilite uma tomada de decisão mais rápida pela polícia para coibir, para prevenir o crime e para reprimir o crime. Então, essas, fruto de uma lei que nós aprovamos aqui, as imagens hoje são disponibilizadas imediatamente pelas agências bancárias para coibir a prática de caixa eletrônica, estouro de caixa eletrônica, roubo e furto às unidades bancárias. Então, foi um entendimento e a comissão fez essa visita lá. E depois que nós trouxemos essas informações e a pessoa, que eu não estou mais me recordando quem era, deputado João Leite, o responsável, nos mostrou em tempo real. Ele falou, vou abrir aqui o mapa de Minas Gerais. A coisa era tão sofisticada que eu mesmo fiquei meio impressionado, porque estava aparecendo mais aquele Staric do filme Homem de Ferro, e ela abria a tela daquele jeito e abria o Estado de Minas Gerais e mostrou, olha, nesse momento tem uma luz vermelha, uma amarela piscando aqui, tem um alarme. Aí ela abria a agência bancária no município aqui em Belo Horizonte numa tela. Então, eles tinham essas imagens o tempo todo. e à medida que elas eram disponibilizadas rapidamente para a polícia, isso facilitaria o trabalho. Nós voltamos de lá, apresentamos o projeto de lei, a lei foi sancionada e durante o início deste governo, ela foi, inclusive, no início deste governo, ela foi regulamentada e colocada em prática, as polícias sentaram e trouxeram. Então, o deputado João Leite, estou dando esse exemplo, que o deputado João Leite, está, ao meu ver, provocando que vocês possam também pensar como auxiliar, como ajudar nessas informações chegando mais rápido para as forças. Perfeito, deputado Sargento Rodrigues, eu queria lembrar que o contato da FEBRABAN aqui, o sombio fez ficar emocionado, é o Edmar Campos, filho do saudoso presidente do Clube Atlético Primeiro, campeão brasileiro, Nelson Campos. Por favor. Sr. Ricardo, se eu poderia concluir, que o assunto estava se entendendo tão bem, mas aí, destrambelhou. O senhor poderia concluir, porque nós temos vários convidados aqui. Exatamente isso, e agradecer, essa recomendação, essa dica, será levada, já é levada em consideração, então, pela nossa equipe de segurança, as respectivas interações são feitas com as forças policiais, de maneira a viabilizar, acho que, o rastreamento de qualquer tipo de atividade que ocorre. lembrando uma diferença entre atividade bancária, são algumas agências bancárias, nós temos aí milhares e milhares e milhares de estações radiobase, mas, sem dúvida alguma, existem aquelas que são mais estratégicas, são as concentradoras, que encaminham o sinal para várias outras, que, com certeza, isso pode ser, eventualmente, melhor dizendo, replicada no nosso ramo de atividades. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, espero que tenha cumprido bem aqui a minha função. Obrigado, deputado, obrigado, deputada, deputado, ao pessoal da Polícia Militar, que muito nos orgulha, a Polícia Civil, tem alguns amigos também na Polícia Civil, então, me sinto muito feliz de estar aqui falando para vocês também, para os senhores também. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ricardo, é bom que o senhor está tendo uma nova experiência com a Assembleia, nós já tivemos em outras cobrando arduamente das empresas, para o senhor perceber que nós cobramos em determinado momento e estamos dispostos a contribuir e a somar em outros momentos. É bom o senhor ter essa experiência hoje enriquecedora e propositiva. Já vim aqui com essa certeza. Muito obrigado. Obrigado, viu? Convidamos para, se alguns dos senhores que a gente for convidar aqui para fazer uso da palavra, já se sentir atendido na fala do senhor Ricardo, para nós tudo bem, ok? Porque ele fez uma explanação maior e eu percebi que ele fez uma explanação bem mais abrangente. Convidamos aqui o senhor André Marques Pacheco, gerente nacional de segurança da OE. O senhor fica à vontade. Se o senhor quiser fazer o uso ali ou aqui embaixo também, pode ficar à vontade. Só vamos agora apertar mais o prazo. Bom dia a todos. Bom dia. Vou falar rapidamente aqui, que eu acho que o Ricardo já representou bastante e já falou exatamente o que a gente pensa aqui do assunto. Mas eu queria ressaltar um pouco a questão que ele falou muito bem também da questão social, do impacto social desse tipo de crime. hoje grande parte das pessoas, da comunidade está em casa e depende do home office, depende da transmissão desses dados, depende da internet e uma paralisação, um furto desse, um furto de cabo, um furto de rádio ou de um roteador que paralise toda a internet e para também o trabalho dessas pessoas. são pessoas que estão desassistidas em casa, são hospitais que podem parar, são polícia que podem parar, bombeiros, a própria Assembleia Legislativa pode parar. Então, o impacto social é muito grande nessa questão. A gente nem fala mais do impacto financeiro, porque não faz muito sentido mais para a gente falar só da questão financeira. Porque é aquela questão, financeiro pode ser o furto de um celular ou um furto de um equipamento que só atenda a operadora ou um carro, um veículo, mas o impacto social é o que é importante nessa questão. Então, eu queria ressaltar esse aspecto. E, assim, uma coisa que a gente vem observando, eu sou do Rio de Janeiro e sabe que o Rio de Janeiro a questão de violência é uma questão maior até do que a gente convive aqui em Minas. E no Rio de Janeiro a gente tem um problema muito sério com furto de cabos que ele vem se ampliando dia a dia e a questão dos usuários de droga também, que são os maiores autores e os praticantes desse tipo de furto. E a questão dos usuários de droga no Rio já é uma coisa meio, já totalmente sem controle. Onde você vai, você vê o usuário de droga, você vê o usuário de crack. Esse é o cara que furta nossos cabos, que pega o cobre, não só nós, como os de energia elétrica também, como disse a Deputada aqui também, e vendem isso nas sucatas, que são os receptadores. Então, assim, o grande objeto, e eu acho que é o marco dessa reunião aqui, o que a gente deve fazer, é um foco maior na questão da receptação, aumentar a penalização para esses receptadores, ter uma fiscalização mais efetiva dos órgãos de polícia, não que não seja feita, até porque a gente tem muita parceria com esses órgãos, mas intensificar mais, aumentar a penalização em cima do receptador, esses projetos de lei que foram apresentados aqui são muito importantes, que eles sigam a frente, que eles realmente produzam leis com efetividade maior. Então, hoje, no Rio de Janeiro, a gente já tem algumas outras situações que a gente vê e convive, da questão do poder paralelo também. A gente tem localidades que a gente nem consegue mais entrar para atender, são localidades que a gente tem impedimento de acesso. Por quê? Porque são comunidades onde está sob controle de milícia, onde está sob controle de tráfico, dos traficantes, e nessas comunidades, eles não querem concorrência das operadoras, porque eles têm o provedor clandestino. E eles têm o provedor clandestino por quê? Porque eles furtam os nossos equipamentos. Então, aquilo que o Ricardo até citou, para onde vão esses equipamentos? Exatamente para isso os provedores clandestinos. Então, é uma situação de bola de neve que, às vezes, fica difícil de controlar se a gente não tiver um basta e não tiver em algum momento dar um... paralisar esse tipo de situação. Porque, para não chegar numa situação que hoje a gente já está convivendo no Rio de Janeiro, que é uma questão de poder paralelo, impedimento de acesso de você não poder prestar o serviço, de não querer, de não poder prestar o serviço. Então, esse é um momento importante aqui para Minas Gerais. Eu acho que essa reunião aqui pode ser um marco de mudança completa nessa questão e de a gente dar mais... Não vamos dizer atenção, que isso é uma palavra forte, mas para a gente dar mais um certo cuidado com esse aspecto do furto dos equipamentos de telecom. Era isso que eu queria falar. Obrigado a todos. Agradecemos o senhor André Marques Pacheco. Convidamos o senhor Maurício Fernandes, gerente administrativo e de segurança da Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputados. Bom dia, amigos. Bom dia, convidados. Força de Segurança Pública. Eu acho que nós já fomos muito bem representados aqui pelo Ricardo e agora pelo André. Eu não queria ser redundante nas falas, porque o mal que acomete uma operadora acomete a outra. Então, a gente trabalha de forma muito unida no que diz respeito às questões de segurança, em Minas, principalmente. O que eu queria ressaltar aqui e não deixar de passar, perder a oportunidade, é agradecer a Força de Segurança, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil. A gente sabe das dificuldades bem ditas aqui pelo deputado João Leite, mas a gente está sempre unido onde a gente pode e consegue chegar com as Forças de Segurança. E reforço que a cada dia que passa a gente está mais junto, a gente faz apresentações nos batalhões quando precisa, no interior, aqui na capital, a gente tenta contribuir com as questões de inteligência, eu sei que a polícia está desenvolvendo algumas questões de georreferenciamento e a gente tem muita infraestrutura, onde tem os equipamentos ligados, por onde que esses equipamentos estão transitando, quando eles estão ligados e online. Então, assim, a gente tem, sim, essa preocupação, sabe da dificuldade da polícia, mas de forma alguma a gente vê que a polícia esmurece diante das dificuldades. Pelo contrário, ressaltar o belo trabalho que os policiais fazem em campo e o trabalho investigativo da Polícia Civil. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradecemos o senhor Maurício Fernandes, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Elton Tadeu Rodrigues. Ah, já foi. Bom, o Tiago Gomes também já foi representado? Já. Ricardo Luiz Fontes. É o que está online? Bom, verifica, vamos verificar aqui. O senhor Ricardo Luiz Fontes Alves, gerente de relações institucionais da TIM Brasil. O seu microfone já está liberado. Perfeitamente. eu queria agradecer essa oportunidade da gente poder expor efetivamente quais são os percalços que a gente tem dentro dessa questão do furto de cabeamento e dos demais equipamentos do sistema de telecomunicações. A apresentação acho que foi muito agradecedora nesse sentido. Queria também disponibilizar e deixar à disposição da Assembleia Legislativa e de todos os representantes dos órgãos da polícia que qualquer necessidade que a gente pode marcar um grupo de trabalho pode sentar conversar entender quais são as possibilidades de poder achar caminhos dentro dessa questão que a gente está trabalhando no dia a dia. Acho que foi uma ação inovadora uma audiência um pouco inovadora do ponto de vista em âmbito do Estado mas também em âmbito nacional da gente poder após até a apreensão que foi feita recentemente demonstrar os problemas os percalços que as empresas passam do ponto de vista de entregar conectividade então isso tudo acaba abalando realmente sistema de conexão a gente está num momento de pandemia que é um momento que requer uma conectividade assim de uma forma bem ampla a gente entendeu que é uma necessidade que é uma realidade não poderia estar participando aqui agora se não fosse a questão da conectividade e disponibilizar aí qualquer necessidade para que a gente possa dar as informações para a gente poder trabalhar de uma forma inteligente dentro dessas questões então agradeço a forma toda que foi feita da apresentação agradeço ao presidente agradeço aos deputados pela condução dentro desse trabalho que foi feito na manhã de hoje muito obrigado pela oportunidade e me colocou à disposição agradecemos o senhor Luiz o senhor Ricardo Luiz Fontes Alves convidamos o senhor Sandro Heleno dos Anjos Corrê especialista de segurança Minas Gerais Espírito Santo da Oi estende já está contemplado na fala dos demais indagamos o senhor Alexandre Luiz Pires Chagas coordenador do projeto vivo se já está contemplado ou desejo está contemplado bom ficou mais alguém aqui que não foi chamado das empresas bom feito aqui eu já sabia por isso a gente deixou o senhor um tempo maior fez uma explanação maior e aí conseguiu o senhor Ricardo Mascarenhas conseguiu de certa forma contemplar as falas dos dos demais vamos convidar o coronel Webster Vadim Passos Ferreira de Souza comandante do policiamento da capital que inclusive prestigiou a assembleia com a presença dos comandantes das unidades operacionais aqui da capital realmente dando demonstração de muito empenho o par da polícia militar o tema que proposto e o senhor fica à vontade para poder fazer a explanação não só e principalmente para essa questão levantada aqui pela deputada Laura Serrano que eu já havia inclusive colocado que aqui na capital a gente tem esse problema mais acentuado com o roubo dos cabos de cobre o cabeamento de cobre que pode afetar da mesma maneira também a área da saúde a área aliás afeta também a própria área da a outra área que é a área da comunicação porque sem energia elétrica também você não liga o cabo da internet nem o cabo da TV a cabo então você está tudo deputado João Leite nesse nesse contexto e aqui no hipercentro o hipercentro de Belo Horizonte tem sofrido muito e não é diferente em outras partes do estado o Webster o senhor tem a palavra o senhor pode falar daí ou o senhor quiser falar daquele da tribuna o senhor fica à vontade tem a apresentação tem a apresentação enquanto vai colocando aqui a apresentação me permita cumprimentar todos os presentes com um bom dia gostaria também de cumprimentar o deputado sargento Rodrigues que é o presidente da comissão de segurança pública da assembleia legislativa grande parceiro da polícia militar de minas gerais e de todas as forças de segurança e também pela importante matéria que nós estamos discutindo nessa manhã a gente não sabia o tanto de problemas que os senhores estão passando lá temos que conversar o senhor vai ver aqui que o nosso problema também é muito grande deputado João Leite aproveito também para cumprimentar o senhor inclusive dentro das falas dos senhores a gente foi passando várias coisas na minha cabeça assim de que a gente pode fazer para estar melhorando e dando uma contribuição ainda maior do que a gente já vem fazendo ao longo da nossa missão institucional de polícia de segurança pública e sou como membro aqui dessa casa e sete vezes já eleitos a gente já sabe que o trabalho do senhor também é incessante agradecer também a deputada Laura Serrano pelas palavras iniciais de grande exposição do problema e a senhora já tocou no assunto que hoje nos apetece muito que inclusive aqui na nossa principalmente no hipercentro desses furtos de cobre e vocês vão perceber também o que nós temos feito as ações estratégicas que nós já vemos produzindo e o que nós podemos ainda solicitamos que a gente faça em conjunto fazemos uma força tarefa enfim nós vamos estar explicando isso aqui também então muito obrigado agradeço também aos deputados Celise Laviola Leo Portelli Gustavo Santana que nos acompanha de forma remota e o deputado Eli Grilo gostaria também de agradecer o Ricardo Mascarenhas ele falou aqui que a mãe dele é nossa professora mas a gente na polícia militar um dos nossos pilares é hierarquia e disciplina e também o cuidado que nós temos com aqueles que nos formam e que nos orientam e no caso eu gostaria de saber o nome da mãe do senhor sim ah não a professora Simone ela não é professora nossa não ela é nossa mãe é uma pessoa eu sou irmão do senhor o senhor falou tudo aquilo professor de constitucional mas é uma excelente professora orientadora e para a vida então assim o senhor é um afortunado de tê-la como mãe também agradeço muito a palestra do senhor aqui que contribuiu muito para o nosso tema bem senhores primeiramente me apresentar eu sou o coronel Webster sou comandante do policiamento da capital estou nessa função há três meses mas já vem de uma experiência na cidade de Vinópolis que tinha 50 distritos 50 cidades 40 distritos para comandar uma população lá de 1 milhão 182 mil pessoas distribuído em 42 mil quilômetros quadrados então assim lá nós tínhamos igual o deputado João Leite o deputado o sargento Rodrigues falou um problema muito sério com questão de estor de caixa eletrônica no ano de 2017 nós tivemos lá 31 casos era um problema complicado e aí justamente com várias ações estratégicas em 2018 a gente passou para seis casos em 2019 3 já na minha gestão e esse ano zerei o crime lá foi o que talvez me capacitou para estar vindo assumir essa missão mas para vocês terem uma noção da grandeza que é Belo Horizonte pode passar por gentileza o nosso desafio é o seguinte hoje nós temos aqui oito batalhões que estão aqui representados pelos meus comandantes aproveito também para agradecer e a toda a Polícia Civil de Minas Gerais na pessoa da doutora Cristiane que também é nossa parceira lá de forma muito integrada viu doutora agradeço muito a senhora que vem coordenando muito bem o primeiro departamento e ao doutor Hugo que parece que teve que dar uma pequena saída também só mudou de local aqui parabéns pelo trabalho que a Polícia Civil vem desenvolvendo aqui principalmente em Belo Horizonte que eu venho acompanhando muito então senhores aqui em Belo Horizonte nós temos 487 bairros 186 aglomerados vilas ou favelas como queiram temos 4.600 policiais para fazer todo um trabalho e atender uma população hoje de 2 milhões e 500 mil pessoas e quando a gente coloca RMBH a gente passa para 5 milhões de pessoas então esse é o desafio que nós temos e aí o senhor sabe em questão de recursos e a demanda é muito grande essa aqui é mais uma demanda que nós temos que olhar com bastante carinho bastante cuidado mas vocês vão entender que o nosso problema não fica só na Polícia Militar que tem fazendo várias prisões e prendendo muito mas o nosso serviço deságua em algum lugar então a gente precisa de um apoio e aí talvez seja a própria a segurança essa casa legislativa pode nos ajudar muito com essa comissão de segurança pública e aqui em Belo Horizonte peculiarmente nós temos um problema que envolve os moradores em situação de rua esse é o nome correto que se dá hoje em dia para esses cidadãos que estão aí nas ruas de Belo Horizonte em março em janeiro de 2018 estavam 6.900 segundo a estatística aqui do Cade Único que é da Federal da UFMG hoje aliás hoje não em maio de 2020 foi feita uma nova contabilização e já estávamos com 9.035 prestei muita atenção na fala do deputado João Leite que falou que esse número já passa de 3.000 e eu acredito muito no senhor porque está evoluindo muito rapidamente esses moradores de rua para vocês terem noção 70% desses moradores de rua que se encontra aqui em Belo Horizonte porque nós tivemos que fazer um recorte por Belo Horizonte partindo daqui primeiramente para depois a gente falar inclusive talvez até do estado como um todo vem de fora 30% são realmente moradores daqui e senhores podem ficar até apasmados mas nós temos aqui identificados mais de 5 países que estão morando nas nossas ruas aqui de Belo Horizonte inclusive nós já fizemos uma prisão de uma pessoa que tinha nacionalidade dos Estados Unidos e aí nós estamos vendo essa população e aí não é mais uma questão só social trata-se de uma questão também policial porque eles estão morrendo e morrendo muito inclusive dentro de galerias de transmissão de energia nós não passamos uma foto senhores alguns podem ficar até um pouco chocados mas a intenção é essa mesmo para mostrar aos senhores que primeiramente nós precisamos de dar conta de resolver esse problema dos moradores de rua criando algumas regras que podem ajudar inclusive nessa questão aqui dos furtos de cabos de energia são distribuídos barracas para essas pessoas que não tem um regramento e aí a gente pode entender até que de certa forma tem uma privatização do espaço público recebem cinco marmitex por noite alguns relatam para a gente que não sabem nem o que faz com a marmitex alguns comem sua carne e jogam o resto fora isso é relato dos próximos moradores e eles estão morrendo estão morrendo são 15 mortes já esse ano inclusive algumas matérias eu vou começar falando para os senhores aqui isso é na data de hoje vamos lá só para vocês verem as manchetes de hoje vamos lá em cinco anos triplica o número de mulheres em situação de rua data de hoje morador de rua é preso pela décima vez suspeito de furtar cabos de cobre então nós estamos trabalhando vocês vão ver isso aqui na estatística que nós vamos mostrar para os senhores só que na área do hipercentro foram 122 prisões referentes a furto de cabos só que eles estão de novo tem gente que nós aprendemos pela 49ª vez vou mostrar pelas iniciais deles suspeito de furtar cabos cai de altura de 5 metros em trincheia da pampulha hoje homem surta ameaça pedrece com faca e faz duas vítimas no centro de Belo Horizonte esse caso foi aqui sujeito lá com faca tentou matar inclusive dois moradores de rua porque a população é muito grande realmente dando faca eles estão em estado grave foi levado rezamos para que não morram então precisamos de cuidado dessa população e eles estão furtando furtando muito os fios de cobre então esse é um problema gente são 10 mil moradores de rua precisamos de uma ajuda com urgência com urgência temos que olhar esse tema pode passar algumas estratégias muito bem lembradas pelo deputado João Leite coronel se o presidente me permite a excelência fica à vontade coronel falar de uma experiência que tínhamos muitos anos atrás o senhor era muito jovem mas eu fui secretário de estado de desenvolvimento social e tínhamos na rodoviária de Belo Horizonte até para confirmar essa porcentagem que o senhor está dando tínhamos um centro do migrante a maioria das pessoas que chegavam de ônibus a Belo Horizonte do nordeste brasileiro o ponto final deles era São Paulo interior de São Paulo Rio de Janeiro mas quando chegavam em Belo Horizonte não tinha dinheiro para continuar a viagem então nós dávamos um passe livre para que eles continuassem a viagem deles eu salvo melhor informação hoje nós não temos mais esse centro do migrante o estado passou para a prefeitura e ele foi fechado então nós temos pessoas que o senhor colocou aqui o dado 30% são de BH o restante são de onde? muitos do nordeste brasileiro e queriam encontrar com um familiar em São Paulo no interior de São Paulo no Rio e pararam em Belo Horizonte e nas ruas eu queria só lembrar isso para ser um dado também para discussão com a área de assistência social do estado e da própria prefeitura de Belo Horizonte obrigado é grato tem outros detalhes mas como é um tema mas ele está permeando esse tema nosso aqui mas assim a gente não vai aprofundar tanto mas só para só ter uma noção tem alguns abrigos eles não querem ir para os abrigos porque lá tem ré tem que tomar banho tem que comer na hora certa então a gente queria criar algumas estruturas de regramentos do espaço dessa ocupação entre aspas do espaço público para que essas pessoas também tivessem condição de deslocar para ter a comida então as pessoas estão indo e de forma acho até muito interessante de querer ajudar mas aí a coisa fica um pouco desordenada e igual falei tem gente recebendo cinco marmitex por noite e não sabe nem o que faz troca aliás troca por droga dentro dessas barracas a gente já tem relatos de eles estarem alugando para fazer uso de drogas e assim muita arma branca enfim nós estamos hoje aqui com manchete está na manchete do portal Aida morador de rua surta e esfaqueia duas pessoas essa que eu até fui no hipercentro aqui mas só para vocês terem uma noção nós estamos com 86% de aumento no homicídio tentado por morador de rua 86% de aumento homicídio tentado quanto ao homicídio consumado só para vocês terem uma noção no hipercentro aqui que é essa partezinha que fica dentro da contorno foram esse ano na área do primeiro batalhão sete casos de morte morador está morrendo porque eles estão brigando e por coisas bobas às vezes um tiner que um usou do outro então enfim precisamos de ajudar essa população que me dói o coração de vê-las na rua na situação que elas estão e nós com o problema de segurança pública porque nós precisamos segundo a Organização Mundial de Saúde abaixarmos para no máximo 10 mortes por 100 mil habitantes e nós já estamos quase chegando lá com 11% isso devido a um trabalho muito incessante das forças policiais com várias ações só para vocês terem ideia gente esse ano a Polícia Militar de Minas Gerais que me orgulha muito e agradeço a minha tropa principalmente aqui é que está na ponta da linha que o senhor falou que o nosso deputado Sargento Rodrigues falou também fizeram aqui só em Belo Horizonte 201 e 016 operações 201 mil 302 mil redes foram registrados ocorrências que nós registramos 30 mil 650 prisões isso aqui em Belo Horizonte em um ano de trabalho esse é o desafio aí então passa para frente por favor isso aqui são nossas operações que nós vemos fazendo e os senhores olhando essas imagens nós vamos ver o tanto de recolhimento de armas que são utilizadas nos diversos crimes por esses moradores de rua aqui nós temos algumas especificações questão de uso de drogas eles esse mesmo caso que o deputado Sargento Rodrigues citou aqui a pessoa não sabia nem o que estava fazendo totalmente transtornado pelo uso de crack foi difícil até a questão da prisão dele para manter porque nós somos uma polícia muito cidadã inclusive há relatos desses moradores que eles ficam perto da polícia porque a gente consegue dar para eles a segurança que eles desejam então normalmente você vai ver os moradores afixados perto da polícia militar de Minas Gerais e nós lá com a doutora Cristiana estamos juntos lá vivemos essa realidade muito de perto e aí faca tesoura vergalhões são várias apreensões aí nessas várias operações que a gente tem feito pode passar algumas ações sociais porque a polícia não só aprende não a polícia também ajuda nas questões sociais então está aí várias ações que nós temos feito para estarmos próximos do problema e tentar minorá-lo pode passar aqui gente dentro das nossas ações estratégicas nós temos aí a marca de 121 prisões dia fazemos 660 operações por dia isso é o trabalho que nós temos feito aí essa tropa magnífica principalmente que acompanha aqui a primeira RPM e aí nós vamos falar também da questão da nossa resposta imediata nós temos feito as prisões ou seja o crime acontece nós vamos lá e prendemos isso com 23% de efetividade quanto a questão da receptação que é o problema que atinge muito essa questão aí dos furtos de cabo nós já temos identificado fizemos operações nesses locais de receptação alguns desses locais foram fechados a polícia civil também tem feito essas operações só que aí o sujeito está indo lá e abrindo com CNPJ diferente então pega um laranja nós tivemos casos aí de fazermos a operação fecharmos o local passou uma semana o local está reaberto e fazendo a mesma prática transgressão e isso a gente não pode ficar enxugando o jeito temos que tomar uma atitude muito rigorosa em relação a essas questões que envolvem a receptação porque se não tiver gente para receber esses produtos se não tiver gente para receber esses produtos ele passa a ser inviável muito bem lembrado pelo senhor nós temos que também substituir isso aí eu sei que é caro mas as empresas tem que investir na substituição desses cabos por fibra ótica realmente e aí o senhor citou lá também eu até prestei atenção muito na foto alguns locais que a gente viu que são locais mais fechados às vezes a polícia passa na frente daquele local mas não consegue ter uma visão do que está lá dentro eu vi que tem várias ações que o senhor já fez mas nós precisamos conversar porque de repente uma delas também nesses locais assim de maior vulnerabilidade talvez até uma uma contratação de uma segurança privada porque a segurança pública para nós ela é muito ampla agora a segurança privada infelizmente fica complicado para a gente estar fazendo inclusive porque nós não temos nem a própria talvez os senhores tenham lá câmeras e ainda não foi disponibilizado para a polícia é igual escolas só aqui nós temos 1.600 escolas então assim para a gente vigiar esses locais nós precisamos de ter uma ajuda dos senhores e aí nessa força tarefa nós vamos conversar para chegar num consenso maior eu falo para todos os senhores aqui estamos disponíveis polícia militar de Minas Gerais está disponível e acredito que a polícia civil deve falar depois que vai também estar disponível para isso e também temos que envolver aí o próprio o próprio ministério público porque a ajuda deles é muito importante nessa ação estratégica pode passar por favor aqui são alguns resultados olha para os senhores verem como é que a criminalidade violenta reduziu principalmente aqui em Belo Horizonte em 2017 nós reduzimos 15,3% hoje em 2020 nós estamos com 35,2% isso é redução em cima de redução para os senhores tenham noção pode passar por favor em 2016 quando nós conseguimos através de utilização de ferramentas analíticas e de inteligência fazemos a reversão da criminalidade violenta principalmente no estado como um todo mas aqui também na capital nós saímos de 43 mil crimes nessa mesma data fazendo pegando esse recorte para 10.950 crimes hoje são menos 75% se a gente pegar esses últimos cinco anos se reduzia de 43 mil repito novamente para 11 mil crimes isso aí é sinal de que nosso trabalho está sendo bem feito e feito de forma muito interessante e aí a gente remonta que os nossos índices hoje estão ainda 25 anos atrás esse é o trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido esses dados são até dia 31 de outubro pode passar aqui nós colocamos também a questão dos homicídios como eu havia dito para os senhores hoje se a gente pegar um recorte também de 2014 para cá nós estamos com a redução de 52% do ano anterior para esse ano saímos de 295 para 238 pode passar isso é só a nossa redução histórica incidência de fuso de cabo de energia apesar do problema ter se avolumado porque talvez eles tenham se especializado de roubar equipamentos mais caros mas a gente ainda está com uma redução de 23,7% mas mesmo com essa redução a gente sabe que os casos são muitos hoje nós estamos com 46.461 aqui de 2018 para 2020 pode passar por favor aqui um recorte fazendo aí o que representa o furto de cabo de energia e internet é muito alto são 6,68% contra 93,32% do restante dos furtos em geral pode passar pois é e aqui nós colocamos 122 presos isso aqui foi em um dos batalhões aí eu vou me permitir falar que foi na área do primeiro batalhão que é onde estão os maiores casos só esse ano foram 122 pessoas presas cometendo furto de cabos de energia pode passar preste atenção nesse número que vai ser importante daqui a pouco gente aí aqui 81% da população em situação de rua então ou seja desses furtos aí por isso que eu dei muita ênfase na questão dos moradores de rua 81% dos casos estão alinhados com os moradores em situação de rua ou seja 19% não são então precisamos atacar esse problema nem tem que descobrir onde está o problema e atacar ok pode passar por favor isso aqui gente se me permitam colocar porque essa senda me dói o coração esse pessoal eles entram para isso aqui é um furto de certa forma com aumento de pena um furto qualificado porque tem um arrombamento eles tiram essa tampa aí entram lá para dentro a gente às vezes passa não vê que esse pessoal está aqui já estava destampado e aí está terminando dessa forma isso aqui é um morador de rua aqui só esse ano foram três casos eu vou até permitir passar um pouquinho para essa cena mas é só para vocês entenderem o seguinte que eles estão morrendo e eletrocutados além desse problema que afeta a questão social que é das pessoas terem acesso à internet eu tenho um problema ainda maior eu não posso permitir que essas pessoas continuem morrendo por causa desse problema não precisamos de ter uma atenção especial e talvez até algumas medidas que as empresas possam tomar para dificultar que essas galerias sejam tão expostas assim aqui a repetência criminal aí eu acho que o ponto principal é a cereja do bolo deputado sargento Rodrigues a polícia tem feito a prisão só que o nosso serviço vai desaguar em algum lugar aliás a gente sabe os locais ele passa primeiramente pela polícia civil e posteriormente para os outros órgãos que compõem o sistema de defesa social alguém falou aqui tem uma lei tem muito interessante a lei específica mas a gente sabe que um caso do furto qualificado com arrombamento ele vai lá de 4 a 10 anos tem alguns casos que é de 5 a 10 anos então já existe lei para combater a questão do furto mas o furto ele não pode ser tratado como menor potencial ofensivo então esse é o grande problema nosso não se trata de uma lei de menor potencial ofensivo da lei 9.099 o furto ele tem qualificação no código penal artigo 155 e aí vocês vão ver que só esse ano aqui de 2020 538 pessoas foram presas mais de uma vez aí eu me permito eu colocar aqui são os nomes dos autores mas a gente colocou de forma aqui que não permita a identificação nós temos aqui eu sei o nome é claro mas o ex porque esse aqui a gente conhece ele muito bem o primeiro caso aqui 49 vezes na realidade semana retrasada foi semana retrasada não é Micael ele foi preso já era 48 ele passou para 49 acho que já está até solto novamente então você pensa bem duas semanas atrás foi preso hoje ele se encontra solto e o cara fez 49 então qual que é o papel da polícia militar qual que é o meu serviço é prender isso nós estamos fazendo e fazendo muito bem pessoas podem notar isso aqui é só uma uma amostragem dos casos são 538 pessoas e isso dentro da estratificação que tem a ver com furto de carros de energia é preciso então que essas pessoas fiquem presas então hoje é um gargalo é o problema da polícia nós temos uma cachoeira que ela está entrando dentro de um cano de meia polegada nós precisamos que esse cano seja aberto passa para frente por favor e aí aqui porque a gente tem que comprovar que o que nós estamos falando não é mentira olha aí esse caso aqui está desfocado vocês vão perceber quem que é importante isso mas aqui é um caso registro de eventos sociais isso é 2020 e 2019 está vendo só no caso de 2020 um, dois, três, quatro casos furto roubo porte ilegal furto extorsão lesão corporal furto receptação furto e o sujeito está à liberdade simples assim e nós prendê-lo porque isso aqui é trabalho da polícia militar pode passar por favor vamos adante depois esse esse slide aí nessa tela como um jeito de imprimir porque nós precisamos cobrar do do procurador-geral de justiça e do tribunal de justiça e haja polícia para ficar enxugando gelo o tempo todo hoje sem que eles tenham também uma postura mais eu diria mais condizente em defesa da sociedade não vou falar é não é atender a pedido da comissão da polícia não é da sociedade porque é a sociedade que paga e a gente não pode ter um cidadão desse presta tantas vezes aqui ó furto tráfico roubo roubo porte ilegal roubo 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 furto violência doméstica talvez nem 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 tornozeleira eletrônica esse cidadão tenha posse legal de arma de fogo roubo vias de fato agressão ou seja não tem cabimento um cidadão desse tá solto aí depois recomete um homicídio é só notou só tocou num ponto aí que crucial né porque a prática reiterada dos crimes que estão aqui sem nenhuma resposta do Estado porque o que não pode é achar que o Estado é só polícia eu sempre falo isso aqui deputado John Leite nós não podemos enxergar porque a ação de polícia às vezes requer uma ação de Estado então muitas vezes desculpa interromper o senhor mas é um isso é muito pertinente um tema muito importante e a gente não pode perder a oportunidade quando eu falo que o Estado é Assembleia é Defensoria Pública é Ministério Público é Poder Judiciário porque a Constituição né fala é dever do Estado e tem gente que acha que o dever do Estado são só as polícias civis e militares o Estado ele é muito mais amplo né a medida que a Defensoria Pública o Ministério Público deixa de ter uma atuação firme e o Poder Judiciário que Estado é esse então lá parece que as pessoas estão longe dos problemas que não querem chegar perto do problema se não quer chegar perto do problema apoie quem está na ponta da linha apoie quem está com o problema resolvendo no dia a dia né deputado John Leite presidente a sugestão é visitarmos o presidente do Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral a comissão tem que ir lá até lá é muito grave quando eu falo isso deputada Laura Serrano eu estava me referindo ao artigo 144 da Constituição do Estado Constituição Federal segurança pública é dever do Estado esse Estado não pode ser visto apenas de forma míope pela Polícia Civil e Polícia Militar porque é a chamada perseguição criminal Polícia Militar prende, prende, prende entrega a Polícia Civil a Polícia Civil produz os inquéritos remete ao Ministério Público se o Ministério Público usa os braços e não toma uma atitude séria célere eu tive uma professora coronel Webster lá minha professora David Carini David Carini Rodrigues uma americana que ela disse lá na pós-graduação lá no Cristo da UFMG inclusive eu estou tentando lembrar aqui o nome do coronel que eu comentei com o senhor que é meu colega de curso hoje é coronel da Polícia Militar ela dizia o seguinte a pena para alcançar o seu objetivo ela perpassa por três pontos importantes ela tem que ser certa célere e severa certa célere e severa se a Polícia Militar prende a Polícia Civil conclui inquérito e remete ao Ministério Público no Brasil será que nós podemos falar senhor Ricardo que ela é certa célere e severa a pena é branda ela não é célere e ela não é certa então é isso que a Polícia Militar e a Polícia Civil depara na outra ponta então a gente percebe claramente que e quanta energia é desprendida quantos recursos são desprendidos pelo próprio governo do Estado com as viaturas da Polícia Militar com o emprego defetivo da Polícia Civil da Polícia Militar com logística com horas trabalhadas tudo isso se o Ministério Público e o Judiciário não der sequência e não fazer que com esse trabalho venha desaguar no sistema prisional mas o que a gente vê e eu fizemos uma audiência pública aqui coronel Webster deputado João Leite estava presente o que a gente vê e aqui veio um dos promotores aqui um promotor novo e disse ah deputado quando nós discutimos a questão da tornozeleira eletrônica ah o que a gente percebe claramente que há uma uma política uma vontade política do CNJ de desencarcelamento bacana bacana agora pergunta para o cidadão né imagina deputada Laura se a senhora cruza com um cidadão desse aqui solto na rua qualquer um de nós um parente aí que um cidadão desse aqui se ele não foi encarcerado se ele não fosse segregado não tem jeito porque já demonstrou que ele não respeita a regra tá claro uma coisa é uma pessoa cometer um delito uma vez ali outra aqui outra coisa é uma incidência tão grande e aí a polícia militar gasta horas de trabalho viatura gasolina salário tudo aí vem a polícia civil repete também em termos de todo esse gasto encaminha lá às vezes deputado John Leite a gente vê instituição aqui selecionando crime para investigar não é doutor ah eu quero esse aqui porque esse aqui tem repercussão nacional mas quem fica com o varejo quem vai ficar com o varejo do dia a dia então nós temos deputado John Leite que cobrar do procurador geral de justiça e do presidente do tribunal para ter um pouquinho eu vou usar um termo aqui bem popular não é um termo adequado até como presidente da comissão mas tem que ter dó se não tem dó das polícias tem a dó da cidadão da população que paga imposto porque é isso que a gente vê as pessoas estão tão distantes deputado John Leite nós temos membros do ministério público e do judiciário tão distantes da realidade tão longe da realidade que né eu não gosto nem de falar do miseria não deputado John Leite que aí eu não paro de falar não então estão tão distantes que eles esquecem que situação como essa que acontece porque não estão nem aí enquanto uma força policial está lá por isso que eu falo segurança pública é dever do Estado o ministério público tem dever com a segurança pública o poder judiciário tem dever com a segurança pública não pode ficar num pedestal num patamar esquecendo que isso aqui é dever é obrigação e isso comandante nós temos aqui apenas que cumprimentar e elogiar o trabalho da polícia militar porque realmente é muito difícil é triste para quem está na ponta da linha o que nós temos de positivo nisso é que a gente percebe que a polícia militar é profissional uma instituição dedicada a polícia civil que não esmurece porque se for esmurecer depois de ver o cara preso 15 vezes 49 vezes o senhor disse 49 49 Laura é e aí onde está o MP que não viu que esse cara foi preso 49 vezes onde está o poder judiciário alguém tem que ver isso alguém tem que pegar a caneta e falar assim olha guardar esse cara vamos deixar ele preso para não voltar de novo porque senão não tem cabimento presidente vossa excelência tem a palavra nós estamos interrompendo a fala do comandante mas é muito pontual excelente intervenção do senhor com licença comandante mas eu só queria aproveitar a fala dos senhores aqui e já me colocar à disposição apesar de não ser membro efetivo da comissão de segurança pública eu como liberal inclusive considero que se há três prioridades que o Estado precisa focar e aí quando a gente pensa no Estado eu não estou falando só de governo de Minas estou falando do Estado como um todo todos os poderes que compõem o Estado são justamente a educação a saúde a segurança então realmente através dos dados das evidências a gente percebe o trabalho que vem sendo feito e é possível inclusive inferir várias questões de causalidade nesse problema que é um problema complexo mas que precisa ser resolvido então já me coloco à disposição para participar também dessa reunião com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público porque eu considero que é fundamental que a gente tenha de fato a punição nos casos que a gente verifica que existe de fato o crime envolvido ali que essa punição ocorra e que seja efetiva porque muitas vezes essa recorrência acontece justamente porque a gente não percebe a punição de fato e a punição ela desencoraja não só aquele indivíduo que já comete crimes de forma recorrente mas futuros crimes que vem acontecendo na sociedade então só queria destacar esse ponto e me colocar à disposição que eu também faço questão de participar dessa reunião porque é um ponto importantíssimo quando a gente pensa na segurança da nossa população não só em Belo Horizonte mas em Minas Gerais obrigado deputado João Leite a gente quebrando a polícia militar a polícia civil quebrando pedra na ponta da linha quebrando pedra todos os dias a gente que insistindo aí vem aquela outra turma e fala não põe tudo na rua né isso é um problema eu queria deixar aqui registrado viu comandante que eu tentei lembrar aqui o nome do meu colega lá de posa da UFMG hoje o diretor de saúde Eugênio Pascoal da Cunha Valadajo Coronel Eugênio só para deixar registrado aqui né então me fez lembrar dessa passagem Brasil realmente em termos de direito penal é uma esculhambação é uma brincadeira é uma eu diria zombar da vítima do cidadão que paga imposto deputado João Leite e é esse é esse norte que essa esquerda nossa né a turma da esquerda deseja para o país é um país de de estado de anomia estado sem lei né de balbúrdia é esse que é o estado que a esquerda quer o nosso país e que nós temos que combater firmemente para não deixar porque não há sociedade civilizada sem regras sem normas né e sem não há estado democrático de direito não há né e sem força policial então aí que não existe mesmo só um versículo bíblico né o supremo juiz falou que se não houver punição a pessoa está sempre propensa a cometer delitos então isso é é do juiz supremo que falou nós estamos vendo uma pessoa que cometeu 49 e a nossa polícia prendeu e não teve punição não é o papel da justiça punição se não tem punição eles vão continuar cometendo e a nossa polícia enxugando gelo não é polícia militar e polícia civil perdendo esse tempo todo com pessoas deveriam ser punidas e lembrando que deu certo em nova york não é punição punição as pessoas sabiam que ia ter punição infelizmente aqui as polícias estão fazendo o trabalho delas mas não tem punição comandante retoma a palavra por favor perfeito muito obrigado pelas intervenções que isso aí ajuda muito a gente não desistir como o senhor falou é obrigação nossa é prender mesmo se tiver que prender 50 60 70 nós vamos continuar prendendo da mesma forma sem esmurecer porque a polícia militar de minas gerais ela tem como premissa servir para servir mas nós temos algumas ideias então na hora que tivermos essa força tarefa estabelecida e tivermos as discussões mais acaloradas mais pontuais nós podemos inclusive falar hoje nós temos um retrabalho que além da gente prender as nossas serviços de inteligência tem que fazer uma constituição de um dossiê para posteriormente ser apresentado para que na audiência de custódia a gente consiga fazer com que as pessoas fiquem presas então esses casos mais pontuais nós estamos tendo que fazer esse trabalho e é um trabalho que precisa ser rápido célebre inclusive a gente tem como ideia que isso seja colocado no próprio Redes o próprio Redes já saia esse vínculo criminal que nós temos estabelecido para ajudar que aquele juiz também consiga enxergar que essa porque às vezes deputado pode ser que eles não estão enxergando essa pessoa dentro desse contexto aqui eles enxergam um crime separado precisamos ampliar a lupa para que o nosso magistrado e talvez o nosso promotor consiga enxergar esses casos aqui como caso de prioridade e talvez aí sim gostaríamos de contar muito com essa comissão pelo peso que ela tem para que possa nos auxiliar de que as pessoas consigam enxergar verdadeiramente esse problema do jeito que nós enxergamos hoje no nosso dia a dia no combate diário ao crime violento principalmente pode passar por gentileza pode passar aí são outros casos então e aí fica o meu agradecimento não só por esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje mas por vários temas que tem sido discutido e temas importantes e pontuais essa questão da tornozeleira que o seu deputado sargento Rodrigues relatou aqui só para vocês terem noção esse ano nós prendemos 500 pessoas que estavam cometendo crime e que estavam usando essas tornozeleiras ou seja nós não queremos nada de mais não queremos perseguir ninguém certo nós só queremos fazer o nosso trabalho e para a gente fazer o nosso trabalho a gente precisa de ferramentas analíticas ferramentas que nos estruturem e esse SAC 24 que é da questão da tornozeleira aconteceu o seguinte principalmente aqui no hipercentro novamente falando o crime aconteceu a gente conseguia estabelecer existe alguém que está com um determinado com tornozeleira com o privilégio tá porque ele tem que ser vigiado se ele está com tornozeleira para quê se não fosse para ele ser vigiado não precisava da tornozeleira e aí a polícia na própria sentença ele é advertido desse monitoramento na própria sentença perfeitamente na própria decisão judicial eu não acho que nada de mais por exemplo a gente verificar o cara estava no local do crime a gente tem uma triangulação do crime que a gente fala que o crime ele precisa do infrator motivado precisa da ausência do Estado e isso não está acontecendo o Estado está presente na pessoa principalmente das forças de segurança pública e precisa de uma vítima disponível e que esse infrator com essa vítima se encontre no determinado tempo e espaço então o que nós queremos é retirar esse tempo e espaço desse infrator junto a possível vítima se a gente verificar que existe essa pessoa lá e ser posterior ao crime então nós não estamos fazendo aí abordagens só porque a pessoa está usando a tornozeleira não o que nós queremos é o seguinte acontecer um crime tem uma vítima ali que ela precisa do apoio do Estado a gente vai lá verifico essa vítima qual a característica como é que foi o que ele usou como é que é a metodologia existe ali uma pessoa que naquele ambiente tem reiteradas crimes vamos lá vamos abordar é essa pessoa simples assim qual que é o problema disso ah não não é não então ótimo vai embora com Deus aproveitando a Coronel Cleide aqui esses 500 casos aí estão ligados também a violência doméstica pessoas que usam tornozeleira para medidas protetivas para permanecer distantes tem como desmembrar isso o tema ela permeia sim a violência doméstica e aí só tocou num ponto crucial é muito importante para a gente também porque às vezes ele tem medidas restritivas tem que ficar longe daquelas da mulher protegendo a família e esse acompanhamento porque a polícia militar é que está mais em contato ela está disponível para fazer esse trabalho a gente se coloca apesar desse desafio todo que eu coloquei para os senhores aqui né desse tanto de ocorrência que nós registramos de prisões né nós estamos ainda disponíveis e queremos fazer o melhor que nós pudermos para estar garantindo para essa sociedade né que ela tem aí uma condição melhor de viver né e principalmente aqui porque nós somos reconhecidos Minas Gerais como uma melhores cidades né principalmente Belo Horizonte para se viver e isso permite também a questão econômica deputado porque quando você tem um local seguro né você estabelece as empresas que estão aqui se a empresa está se sentindo segura se ela tem os seus bens tutelados pelo Estado de forma ela vira um círculo virtuoso né a gente vai atrair novas empresas e todo mundo sai ganhando a polícia ganha porque ela faça o trabalho com qualidade as empresas ganham o Estado ganha porque ele vai ter mais atrativos mais empregos então assim segurança pública hoje ele faz parte da cadeia econômica talvez seja o ponto principal de estabelecimento de atrativos de de empresas serem estabelecidas aqui em Minas Gerais tem um local seguro tem estrada aí ótimo vamos colocar as empresas lá então nós vamos garantir para os senhores que nós vamos fazer um trabalho agora pontual em relação a essas questões vocês notaram que não é por falta de trabalho nosso 122 prisões só aqui esse ano de cabo de energia elétrica esses cabos aí né enfim 122 prisões todos estão soltos aí tudo solto muito obrigado mesmo do coração me sinto muito honrado de estar fazendo parte aqui dessa mesa de diálogo dessa mesa de discussão agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes principalmente aos meus comandantes que representam essa tropa da Polícia Militar de Minas Gerais principalmente aqui de Belo Horizonte que tem feito um excelente trabalho muito obrigado agradecemos ao Coronel Webster nós é que temos que agradecer o senhor oportunizar conhecer esses dados e permitir que a Assembleia possa também através dessas informações buscar também somar esforço junto à Polícia Militar eu alertava o deputado João Leite que naquela audiência pública onde nós discutimos aqui o descumprimento de uma lei estadual deputado João Leite em vossa excelência eu tive iniciativa mas aprovada pelo parlamento que é a lei 13968 de 2001 que determinou é bom que todos os senhores comandantes de batalhões saibam dessa lei a lei 13968 de 2001 que é uma lei de minha iniciativa ela foi fruto comandante eu disse aqui o dia porque nós tivemos nós temos hoje um adjunto de segurança pública o senhor Gustavo Tostes que vedou o acesso da senha da polícia militar aos tornozelados e a gente percebe que é muito mais um ato pessoal uma atitude mais de interesse pessoal uma picuinha pessoal do que uma decisão de estado deputado João Leite esse é um assunto que nós precisamos levar ao secretário de governo Igor Eto porque isso está trazendo um prejuízo enorme para a população não é para o comandante tenente coronel comandante o Mikael comandante do primeiro batalhão não é para o tenente coronel Fábio comandante lá do Gé segundo batalhão não é para a população tenente coronel Fábio prejuízo da população que não tem a polícia militar ali monitorando não é a nossa a nossa tenente coronel Cleide Barcelos que é comandante a primeira companhia independente de prevenção de violência a mulher não como é que a senhora vai fazer violência a mulher se o tornozelado a senhora não consegue acessar a senha dele o tenente coronel Marcos Pereira esteve aqui e eu alertei o deputado João Leite que parece eu não estou equivocado se minha memória não me trair 27% dos casos envolvia violência doméstica nós tivemos um exemplo aqui comandante que eu homenageei a sargento Marcilane lembra deputado João Leite aquela belíssima homenagem quer dizer demonstrando o tanto que a polícia militar ultrapassa e muito a sua missão institucional quando nós homenageamos aqui a sargento Marcilane que foi atender a uma ocorrência de lei Maria da Penha foi levar foi chegar na delegacia para encerrar a ocorrência lá encontrou uma vítima de lei Maria da Penha com um bebê de 3 meses de idade a sargento chamou experiente chamou ela para outra sala a criança chorando a mãe descontrolada nervosa que tinha sido vítima e a sargento foi lá e ofereceu e amamentou a criança durante 20 minutos abriu a farda levou para um canto reservado e amamentou a polícia militar faz isso deputado João Leite deputado Alava Serra faz uma coisa dessa enquanto o senhor Gustavo Tostes secretário adjunto vem aqui senta aqui numa cadeira e diz não é porque existe uma resolução do CNJ onde que se resolução passar por cima de lei então deputado João Leite nós temos que entregar o mandato e ir embora resolução do CNJ pode pode nortear as ações dentro do judiciário é interna cópores assim como a resolução da assembleia para dentro da assembleia mas dizer que ela tem efeito erga hominis ou seja para todos aí é rasgar a constituição federal rasgar a constituição do estado e vem aqui na maior cara de pau dizer nós aprovamos o requerimento deputado João Leite estamos aguardando porque a lei 13968 eu quero aproveitar a presença dos comandantes aqui muito boa oportunidade viu coronel para dizer os senhores que quando eu operava a cabine do Copom de 93 a 96 a gente tinha um contato mais próximo com o pessoal da polícia civil principalmente da delegacia de foros e roubo de vez em quando eu conseguia uma senha dava fim de turno no sistema aqui no computador do Copom e acessava o SSPMG e tinha acesso aos arquivos criminais gente isso é só uma senha o que o estado tem que sonegar informação para o próprio estado eu já concluo o que nós fizemos eleito deputado eu vim aqui e apresentei um projeto de lei ele tramitou em três comissões em primeiro turno aprovado em primeiro turno segundo turno não sofreu uma vírgula é a lei 13.968 determina o acesso comum das informações e prevê punição agente público que sonegar reter essas informações então nós aprovamos o requerimento deputado João Leite eu fiz a pergunta para o secretário eu quero saber quem deu a ordem quem cortou a senha quedou-se inerte que nós não vamos descansar comandante nós não vamos descansar enquanto essa cena não for restabelecida enquanto a polícia militar pedindo para trabalhar para servir e proteger o outro com atitude pessoal mesquinha pessoal eu estou falando do secretário adjunto de segurança pública o senhor Gustavo Tostes e o deputado João Leite estava aqui presenciou o assalência tem a palavra presidente eu queria destacar aqui sobre a secretaria de segurança pública do estado que a gente sabe que nós temos um corpo técnico de excelência que é um corpo técnico bastante responsável como o senhor mencionou já existem algumas questões que foram apresentadas eu tenho certeza que há uma razão para as decisões que são feitas mas ao mesmo tempo também existe o espaço para o diálogo e para aprimoramentos então como o senhor mencionou acho que seria o caso não da gente colocar essas críticas mas procurar buscar a solução e resolver as questões e acredito que um contato com a secretaria de governo e com a própria secretaria de segurança a gente consegue uma solução muito mais efetiva então só queria complementar nesse ponto mas respeitando claro a fala da presidência e os pontos que foram apresentados aqui deputada Laura a vossa excelência precisava estar aqui no dia para ver a desfaçatez com o que o secretário adjunto tentou desviar do tema o que ele fez na prática foi prejudicar o cidadão o que ele fez na prática foi prejudicar a população o comandante de batalhão da polícia militar não quer senha para ele não quer senha para ele poder utilizar na ponta da linha e dizer que a resolução do CNJ previa que não poderia violar a intimidade intimidade que intimidade doutora ou se o cidadão aceita na decisão judicial que ele tem que ser monitorado monitorado uma tela de computador ninguém está entrando na casa do tornozelado não está vendo ele pelado no banheiro com a mulher dele na cozinha no quintal não está monitorando em qual parte da rua do bairro que ele recebeu a determinação ele está apenas isso não há absolutamente nenhuma violação então invocou-se uma resolução para tentar encobrir a sua atitude que não é atitude republicana infelizmente foi o que aconteceu só que nós não vamos descansar enquanto isso não for reestabelecido então é bom que o senhor saiba disso que foi objeto é bom que a tenente coronel Cleide saiba disso que nós não vamos descansar enquanto isso não for reestabelecido até porque o secretário adjunto está descumprindo a lei e é a lei 13968 de 2001 que quando eu cheguei aqui deputado nós regulamentamos o artigo 297 da construção do estado e nós não vamos deixar que o retrocesso desse aconteça agora no ano de 2020 mas nós vamos procurar deputada Laura vossa excelência tem razão já que o o adjunto veio aqui e teve uma postura intransigente e não republicana nós vamos procurar sim nós estamos pedindo uma agenda com o secretário de governo em nome da comissão de segurança pública e outros assuntos e esse era um dos assuntos o secretário precisa tomar providência imediatamente porque o prejuízo é do cidadão imagine um tornozelado desse aborda uma pessoa e mata e poderia ter sido evitado pela polícia militar bom doutora Cristiana a gente fez aqui conforme a persecução viu então a senhora não estranha não mas é é assim mesmo primeiro a gente quanto a polícia militar o judiciário o ministério público a gente vai na mesma linha polícia militar polícia civil ministério público e judiciário passamos a palavra a doutora Cristiana Ferreira Lopes delegada coordenadora do primeiro departamento de polícia civil representando doutor Wagner da Silva Salles chefe do primeiro departamento da polícia civil a senhora tem a palavra fica à vontade bom dia a todos tá ligado aqui tá ligado tá bom dia a todos na pessoa do deputado sargento Rodrigues cumprimenta os integrantes da mesa e quem está nos acompanhando remotamente e os demais presentes pois bem é coronel Webster já falou muito bem aí acerca né da questão do aumento exponencial dos moradores de rua na verdade da população em situação de rua né coronel e ela realmente é são é os autores dos furtos de cabos e desses equipamentos é em sua maioria esmagadora é praticado por esses moradores de rua a gente percebe que tem algumas questões criminais envolvendo crime de furto são crimes praticados sem violência a pena para o crime de furto ela é pequena e não há meios mais severos de coibição meios legais sobre o crime de receptação o doutor Hugo Arruda fará uma breve explanação uma vez que ele está com investigação em andamento é o objetivo do do da é do furto né desses fios é a retirada do cobre com a queima do fio e o dinheiro ao ferido ele serve para sustento em vícios e manutenção dessa pessoa nas ruas então o que que a gente percebe depois da implantação das audiências de custódia em todo o país pelo conselho nacional de justiça teve mantido tem mantido fora das cadeias esses autores de furto pois é um time é um crime mais comum entre os beneficiários da liberdade provisória que a gente tem percebido dificilmente se condenado o réu receberá regimento regime fechado razão pela qual não faz sentido ele ficar preso antes do julgamento então esse é o entendimento dos tribunais possíveis soluções o trabalho preventivo permanente feito aí pela polícia militar identificação e prisão do receptador e do autor do furto reincidente então o que eu acho que está faltando aí talvez seria um cruzamento dessas informações coronel para a gente poder municiar aí o judiciário melhor para que esses autores de furtos reincidentes bem como os receptadores mantenham presos então a identificação e prisão do receptador e do autor de furto reincidente e a manutenção da prisão eu sou plenamente de acordo e creio assim vou passar isso também para o doutor Wagner Salles que a gente entende que essa situação ela perpassa por vários setores aí do estado tanto polícias como defensoria e ministério público na questão do morador em situação de rua então seria interessante a criação de uma força tarefa específica e permanente da municipalidade envolvendo profissionais de várias áreas sobretudo secretaria municipal de assistência social guarda municipal além da defensoria pública ministério público justiça polícia civil e militar pois é um ciclo criminal de vulnerabilidade social que fica retroalimentando essa situação com furto a venda dos produtos prisão e soltura a PC está trabalhando nas investigações e receptação visando a identificação dos seus autores monitoramento dos alvos e representando pelas prisões preventivas houve um apagão na cidade no hipercentro aí no dia 7 já foi instaurado um inquérito policial para investigar em razão de furto de fios o primeiro departamento através da regional noroeste da terceira delegacia centro realizou duas operações no ano passado visando em face dos receptadores e a investigação em andamento que o doutor Hugo Arruda poderá falar melhor porque o interessante aqui é combater o receptador sem o receptador a gente realmente não tem como alimentar esse crime o crime de furto só que eu acho interessante também que tem que ter o envolvimento da prefeitura para o fechamento desses estabelecimentos porque senão igual o coronel falou ele abre às vezes transvestido de uma outra de uma outra roupagem para continuar a venda desses produtos de origem ilícita passar a palavra para o doutor Hugo ok doutor Hugo Arruda convidamos o doutor Hugo possa utilizar aquele microfone lá doutor bom dia a todos bom dia cumprimento o presidente da comissão deputado sargento Rodrigues a quem faz o cumprimento a quem cumprimento os demais que estão remotamente aqui presentes estamos aí diante de um tema desde eu sou me apresentando eu sou delegado Guarruda sou delegado regional noroeste que abrange a área da Lagoinha e também ali as imediações da Pedro II onde a gente tem um intenso onde nós identificamos aqui na capital como uma área de alta incidência dessa modalidade criminosa na subtração desses materiais aí de fio de cobre de materiais de telefonia placas baterias dentre outros justamente o que já foi dito por causa da vulnerabilidade social dessas pessoas que ali vivem na rua em condições de extrema pobreza e desde que eu estou na delegacia regional em 2017 nós fomos demandados para uma reunião na prefeitura que englobou o Ministério Público a BHIP que é a empresa responsável pela manutenção semafórica aqui na capital a Secretaria de Prevenção e Segurança Pública da prefeitura alertando sobre esse problema sobre essa demanda a partir daí nós começamos a identificar estudar os casos e para os senhores verem nós temos isso foi em 2017 e em 2020 nós estamos aqui discutindo a mesma situação estamos aí perpetuando essa incidência criminosa essa lesão ao patrimônio das concessionárias de telefonia de iluminação e só para vocês terem uma noção da gravidade hoje a sensação dessa da atuação do reflexo que isso causa está diariamente todo dia a gente vê sinais sem estarem funcionando há pouco há uns dois meses nós perdemos aí numa uma casa de saúde mais de duas mil vacinas então isso causa um prejuízo isso sem contar os prédios enfim o risco de vida num acidente então nós estamos perpetuando esse crime no início só para ter uma noção da lucratividade que isso causa aos receptadores aí é o nosso foco da investigação é o preço do quilo do cobre era em torno de 23 reais hoje ele está 42 então é um atrativo muito grande em razão aí da pandemia da alta do dólar então essa sensação é muito maior né passamos a estudar conhecer o problema com a agência de inteligência do departamento e da regional e vimos que não havia não haviam muitos registros por parte das concessionárias ou seja elas se preocupavam em em restabelecer né o serviço essencial mas não procuravam a polícia para fazer o registro né então isso é alguns fatores dificultadores da investigação eles foram sendo analisados e ao mesmo tempo repassados principalmente para aí para a prefeitura para BHIP algumas empresas concessionárias CEMIG CBTU né que que são vítimas constantes reincidentes nesse nessa atuação e e o que que é importante muitas vezes a pessoa é conduzida eu eu vou falar um pouquinho tanto de quem considerando que a gente tem subordinada de plan 4 que recebe os flagrantes da PM da guarda civil e e muitas vezes os representantes das empresas qual que é o gargalo que nós temos aí muitas vezes a gente tem o material mas não tem a vítima né qual qual seria a vítima qual empresa então isso dificulta muitas vezes a ratificação desse flagrante o que que a gente precisa é criar uma um um fluxo de comunicação para que a gente possa identificar imediatamente a vítima a vítima a proprietária é do material subtraído né isso facilita de sobremaneira e outra outra observação que é muitas vezes o furto é qualificado e a gente não consegue qualificar judicialmente esse crime por quê por ausência de do acionamento imediato acionamento da perícia técnica para constatar no local a violação do do obstáculo né então isso dificulta então muitas vezes ele é indiciado pelo furto simples né e o furto simples ele permite arbitrar a fiança pela autoridade permite não ele a autoridade fica vinculada né então o que que eu tenho buscado a orientar essas vítimas e também como fazer para tornar robusta essa investigação sempre colocar no histórico ou na quando foram ouvidos em sede policial em sede caturária colocar o prejuízo financeiro com aquela ação que a empresa teve e também o reflexo disso na sociedade né o que que aquilo causou qual foi o prejuízo para repor aquele material e também o reflexo social que isso trouxe para simplesmente tentar sensibilizar também de repente com a representação de prisão preventiva aí a autoridade os membros do MP e a autoridade judiciária para que ele não seja imediatamente liberado em audiência de custódia certo passando analisando dessa forma nós vislumbramos que o receptador a pessoa que que movimenta financeiramente esse crime que fomenta esse delito ele é o grande responsável e nós passamos a focar a investigação nesses indivíduos certo tanto é que em 2018 nós fizemos uma operação denominada operação sinal vermelho pela demanda aí da da prefeitura né participou também a CEMIG tendo em vista que ela também é uma vítima reiterada nessa nessa primeira operação em 2018 nós cumprimos cerca de 14 mandados de mandados judiciais certo conduzimos sete receptadores a operação foi concentrada ali no hipercento principalmente na região da Lagoinha onde a gente tem uma concentração imensa de receptadores a notícia que esses receptadores trocam esse material inclusive por droga por crack né eles remuneram esses usuários com a própria droga então participam praticam também o o tráfico né bom eu deixo nessa primeira operação nós conseguimos recuperar baterias estacionárias cobre fiação na segunda no ano de 2019 operação choque de ordem juntamente com o primeiro departamento nós buscamos agregar ainda a receita estadual tendo em vista que há uma flagrante sonegação fiscal esses grupos se beneficiam dessa ausência de recolhimento esse prejuízo horário então nós trouxemos a receita estadual além da guarda civil empresas concessionárias semig e cbtu inclusive há pouco tempo as linhas do metrô de belo horizonte elas quase pararam em razão de um furto né e nessa segunda operação também fizemos aí ampliando não só para a região do hipercentro como também contagem e betim nós identificamos o que o fluxo criminal essa pessoa o indivíduo furta né geralmente com essa pessoa morador de rua como bem falado pelas outras explanações em seguida eles passam para pequenos receptadores e na sequência na cadeia criminosa para indivíduos maiores que fundições enfim então nós passamos a concentrar a operação em empresas maiores esse segundo plano e também tivemos conduzimos quatro proprietários foram conduzidos a delegacia em flagrante inclusive com receptação qualificada que tem de três a oito tivemos porte de arma de uso restrito e numeração raspada enfim uma gama de crimes além da fiscalização da receita estadual em um desses alvos ela foi muito bem sucedida a receita ela 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 arrecadou um material imenso que possibilitou aí a abertura do processo administrativo tubutário mas a parte criminal ela só entra após esse processo após o contraditório após o contribuinte supostamente se negar a recolher porque ele tem algumas oportunidades de extinguir a penibilidade bom nós eu acredito que essa situação tenha aumentado justamente por esse por essa esse valor do material agregado agora também em junho desse ano nós prendemos uma quadrilha através da segunda delegacia noroeste prendeu uma quadrilha que deu um prejuízo cerca de 24 milhões subtraindo material de telefonia nesse caso é interessante é que eles não eles vendiam como sucata apesar de ser um material extremamente caro aí eles subtraíam a placa valendo 10 mil e vendiam por cerca de 300 reais então sem sem saber o real valor daquele daquele material que estava sendo subtraído bom finalizando estamos continuamos nos levantamentos aí sempre focados em quem fomenta em quem distribui o dinheiro incentiva esse tipo de esse tipo de crime que é o receptador e eu faço uma sugestão até bastante que eu acredito que seja para unir os esforços significativamente através da polícia militar a guarda civil demais vítimas desses interessados no combate nós temos aí o grupo de intervenção que trazendo o ministério público também da gente poder indicar alguns alvos algumas principalmente de receptadores e também de indivíduos que furtam procurando aí qualificar essa investigação atuar junto às varas criminais as varas de a vara de inquérito policial da capital trazer ele trazendo a eles essa demanda expressiva esse prejuízo social que nós temos vivendo em razão desse crime fazer um grupo para traçar estratégias no sentido de conseguir retirar de circulação principalmente receptadores foi dito também a participação da própria prefeitura na última operação eles interditaram quatro quatro galpões quatro empresas que estariam só que as empresas elas mudam de lugar elas são dinâmicas você vê a utilização de laranja falsidade ideológica então a gente está diante de um de uma existência de uma cadeia criminosa complexa então eu sugiro que formarmos um grupo para realmente focar trazendo como o senhor havia dito e havia informado trazendo responsabilidade também para o ministério público e para o judiciário mineiro bom é mais ou menos isso a minha explanação sobre isso se alguém tiver alguma questão abre aí a palavra doutor Hugo eu entendo também que essa força tarefa quando o senhor falou do município eu comentava aqui com o coronel Webster deputado John Leite infelizmente não é todo prefeito que sabe como atuar em segurança pública se os prefeitos soubessem como que a prefeitura atua em segurança pública ajudaria muito a polícia civil e a polícia militar mas infelizmente no Brasil isso ainda vai levar muito tempo o código de postura municipal é uma ferramenta muito importante para exatamente fechamento dos estabelecimentos à medida que a polícia militar detecta uma ocorrência faz um rédice que encontrou ali ou a polícia civil numa operação policial consegue interceptar um receptador dentro de um estabelecimento comercial qualquer que seja ele ele tem que ser fechado então infelizmente a prefeitura precisa ter essa dimensão ela precisa saber entender que ela é muito importante nesse processo então nós vamos inclusive propôr um requerimento deputado John Leite para que a força tarefa possa abranger o o ministério público da vara de inquéritos que é muito importante para que chegue ao poder judiciário o que o senhor colocou as consequências os impactos sociais eu comentava aqui com a deputada Laura e com o deputado John Leite o que foi o apagão lá no Amapá acho que é o exemplo que nós tivemos o que foi o corte do fornecimento de energia agora mais recente e as consequências que nós podemos ter aqui nesse tipo de corte deputado John Leite lá é na faga deputado John Leite então nós vamos propor um requerimento ao procurador geral de justiça ao presidente do tribunal de justiça ao chefe da polícia civil comandante da polícia militar e a secretaria municipal de segurança pública né e me parece que a secretaria de regulação urbana porque a secretaria municipal de regulação urbana tem poder de fechar o estabelecimento para uma força tarefa e aí obviamente fazendo aquilo que o senhor falou durante a fala do senhor fazer uma uma atuação é um monitoramento de alvos né ações estratégicas devem ser desenvolvidas do ponto de vista é é eu diria bem realizada para não sair fazendo uma operação sem foco né com os alvos bem estabelecidos então nós vamos inclusive propor aqui eu tenho certeza nós estamos cobrando aqui da assessoria já para marcar com o presidente do tribunal de justiça e em seguida com o ministério público a gente ir lá e pedir que eles façam façam a parte deles também porque se o poder judiciário tem conhecimento que está causando um grave transtorno social e aí o ministério público é hora deles também ter uma atenção com o tema né então o senhor pode ter certeza que nós prestamos bastante atenção na fala do senhor e nós iremos propor isso perfeito perfeito agradeço aí a atenção sinto honrado aqui de participar obrigado indagamos o doutor Hugo e Silva se deseja fazer alguma palavra não quer usar não não doutora Cristiane a senhora deseja fazer mais alguma colocação sim quando o senhor fala aí da questão da força tarefa eu acho interessante a inclusão da defensoria porque os atores aí dos furtos os autores dos furtos eles são em sua maioria esmagadora moradores de rua e isso vai perpassar para uma questão social questão de direitos humanos então eu acho interessante a inclusão também da defensoria e gostaria de agradecer primeiro departamento gostaria de agradecer a participação e falar que estamos à disposição para fazer parte dessa força tarefa e de outros trabalhos também que porventura for ocorrer acerca do tema deputado João Lídio obrigado doutora Cristiane gostaria de ter a palavra queria acompanhar a sugestão do delegado até para que a defensoria pública visse também o direito humano da saúde está previsto na declaração universal dos direitos humanos da segurança pública artigo 3º da declaração universal dos direitos humanos a possibilidade da educação também previsto também na declaração universal dos direitos humanos eu creio que se eles estiverem presentes eles vão sentir como que estão violados os direitos humanos por conta de crimes e seu papel como operadora da segurança pública é um papel de direitos humanos nós precisamos posicionar novamente a questão dos direitos humanos está mal posicionada não é mesmo? essa era a minha preocupação deputado João Leite porque eu tenho acompanhado ações da Defensoria Pública no âmbito da União do Estado o que eles botaram de preso na rua não foram brincadeira essa é a minha preocupação Vossa Excelência é até bom que a nossa consultora ao redigir o requerimento e deixe claro que nós precisamos da participação da Defensoria Pública nessa força tarefa para garantir os direitos humanos para garantir os direitos humanos das vítimas e deixar isso bem claro porque o que a gente vê de ação da Defensoria Pública é apenas colocando preso na pandemia então foi assim porteira livre e aí pacta onde? na Polícia Civil e na Polícia Militar de novo Polícia Civil e Polícia Militar de novo aí é mais prisões mais inquéritos e aí continua aquele ciclo quando eu vi aquelas ações na União deputado João Leite e aqui no Estado quando eu tomei conhecimento quando a comissão foi oficiada dos 38 mil presos colocados na rua aquilo aquilo a gente fala assim é coitado do cidadão que paga imposto nesse país a pandemia então porteira aberta botou preso e agora expandindo o tornozelado primeira visita que o deputado João Leite fizemos a central de tornozelados nós encontramos presos condenados por estupro com tornozeleira traficante com tornozeleira latrocida com tornozeleira homicida com tornozeleira a gente vê somente uma linha de fracas flexibilização do direito penal parece que as pessoas estão esquecendo das vítimas parece que as pessoas estão anestesiadas com alguma coisa estão entorpecidas com alguma coisa que estão esquecendo da vítima quem não esquece da vítima são as polícias essas não esquecem da vítima porque as vítimas batem o tempo todo na porta da polícia mas parece que uma turma viu doutora Cristiane doutor Hugo coronel Webster aqui os nossos comandantes a nossa comandante parece que essas pessoas vivem num mundo poético lírico distante da realidade social e infelizmente eu tenho que dizer que começa com deputados começam lá na Câmara Municipal vereadores com os mesmos discursos deputados estaduais federais não é o caso do nosso colega Bartô que acabou de chegar que tem uma linha diferenciada uma linha muito mais próxima à Comissão de Segurança Pública mas com deputados estaduais com deputados federais senadores advogados promotores juízes desembargadores que estão olhando o lado do preso do preso do preso do preso e da vítima mesmo ninguém está olhando o lado então deputado João Leite eu peço a nossa consultora que elabore nós estamos tentando aqui um contato já para a gente votar aqui os requerimentos conseguiu lá Cláudio deputado João Leite deputado João Leite deputado João Leite estamos tentando um coro aqui com o doutor Eli Grilo o nosso vice-presidente da comissão para que a gente já aprove os requerimentos porque senão semana que vem nós teremos a Assembleia Fiscaliza e aí depois entra a pauta o projeto conforme a reunião que nós fizemos com o presidente dos deputados então pode ser que isso fique semana que vem por exemplo não vai ter espaço para nenhuma extraordinária de comissão por isso que é importante a gente votar os requerimentos agora para que a gente inclusive aqui os nossos participantes eu quero aproveitar deputado João Leite para mais uma vez dizer aos nossos comandantes de batalhões que aqui se encontram que nós não vamos descansar faça aqui um compromisso com os senhores e com a senhora enquanto essa questão eu comentei aqui com a deputada Laura Serrano enquanto a gente vai falando aqui tem todos nós acabamos utilizando o whatsapp para continuar o trabalho não para a gente está aqui debatendo o secretário Igor Eto vai nos retornar no final do dia marcando a agenda deputado João Leite para encontro com os membros da CONFIM onde nós estaremos cobrando presencialmente os membros da comissão a questão dos excedentes o efetivo da polícia civil da polícia militar do bombeiro do sistema prisional e nós vamos aproveitar para levar essas outras duas questões a outra questão que eu quero fazer questão de levar para o secretário Igor Eto essa questão do acesso a senha do tornozelado essa questão de decisão de governo então é bom que ele uma vez explicado para ele direito com quem realmente é do ramo ele vai entender da gravidade dos fatos e com certeza tomarão a decisão mais acertada mas eu quero aproveitar a presença dos senhores e da senhora dizer que nós não vamos descansar a polícia militar tem que ter acesso não é porque o secretário A, B ou C deseja ou não deseja é porque existe lei e lei não é para servir de enfeite na prateleira não se for para isso então nós temos que fechar o parlamento não precisa de leis então nós temos aqui eu fiz questão de imprimir a lei aqui e mostrar ao coronel Webster o tanto que essa lei ficou muito bem amarrada até bom deputada Laura se a senhora pudesse ter acesso essa lei é de nossa autoria de 2001 exatamente para evitar o capte do artigo primeiro já diz tudo a polícia militar e a polícia civil tem que ter acesso ao sistema de informações disponível nos órgãos da administração pública ela não falou qual secretaria que era órgãos da administração pública então não não cabe a resolução do CNJ vir dizer aqui que a lei estadual pode ser descumprida então essa é a lei objeto que a gente precisou aqui cobrar conseguiu? deputado João Leite passa para a vossa excelência enquanto eu faço contato aqui um deputado alegrilo eu queria era sugerir vossa excelência que suspendesse por alguns instantes para despedirmos dos convidados porque aí nós poderíamos aguardar o coro ok tanto a deputada Laura quanto o deputado Bartô que agora chega colocando a máscara são suplentes nessa comissão e eu sou o titular então eles não podem me substituir nós precisamos encontrar eu queria sugerir a vossa excelência ok presidência é presidência passa a palavra deputado Bartô para suas considerações boa tarde boa tarde boa tarde a todos estava acompanhando ali pela TV Assembleia no começo aconteceu imprevisto depois teve outra reunião então tive que me ausentar mas acompanhei bem o começo da reunião e como presidente da comissão do consumidor queria só ressaltar deputado Bartô por gentileza a máscara mas enfim só para poder ressaltar que a segurança é um dos pilares da sociedade e quando essa segurança coloca quando a sociedade o próprio governo o próprio estado não prioriza a segurança acaba deixando os próprios consumidores uma situação complicada porque esses roubos de cabos roubos de equipamentos assim como o próprio vou colocar aqui essa máscara aqui é, pois é sozinho aqui mas limpou enfim desculpa aí voltando ao assunto realmente esses roubos de cabos roubos de equipamentos é como o próprio Ricardo comentou nem sempre o equipamento está à disposição às vezes são equipamentos que são difíceis de acesso e isso acaba deixando muitos consumidores numa situação fragilizada do serviço que está recebendo então a gente bate muito nessa tecla que a ideologia liberal é focar em segurança saúde educação infraestrutura e mais nada onde o Estado vai estar sempre atento às questões que são realmente pertinentes a garantir que cada cidadão consiga prover seu próprio empreendimento e atender o resto da sociedade com segurança de explorar ao máximo o seu potencial uma vez que se coloca um Estado para poder fazer tudo ficar de olho em tudo acaba que se deixa de lado esses setores são tão importantes e a gente vê como aqui comentado que tem um ladrão que roubou já 49 vezes já foi pego 49 vezes e continua solto então aí chega até ser até um pouco desanimador para quem é da segurança que tem que estar correndo atrás prende vai lá e o juiz solta as leis soltam então o Estado quando começa a ficar muito confuso as pessoas não entendem direito qual que é o papel do Estado dá brecha até mesmo para a gente não passar desatento pelo olhar da sociedade como um todo que pessoas como essa continuam livres e causando um grande transtorno para todo mundo não só para as empresas que tem prejuízo mas para os consumidores que não tem o serviço de qualidade e bem como também até os atores da segurança que acabam ficando um pouco desanimados uma vez que prende e vê na rua de novo prende e vê na rua de novo então só para deixar bem claro aqui nossa posição também como presidente do consumidor que a gente apoia muito a segurança para poder realmente inclusive trazer serviços melhores para a gente obrigado presidente agradecemos a luz colega deputado Bartô estamos agora com a presença do deputado e delegado elegrilo deputado Gustavo Santana vamos aproveitar aqui já aprovar alguns requerimentos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa dos seguintes requerimentos assinados pelos deputados Sargento Rodrigues João Leite e deputada Laura Serrana primeiro requerimento os deputados e a deputada que subscreve requerem na forma do artigo 103 alinhado ao regimento interno seja encaminhado ao presidente da câmara dos deputados e aos deputados federais individualmente pedir de providência para apoiar a série de tramitação e aprovação dos projetos de lei 5486 2016 5852 2016 que altera a lei 9472 de 16 do 197 lei geral de telecomunicações para considerar clandestina atividade exercida por equipamentos e elementos de redes obtidos por meio criminosos bem como dos projetos de lei 54845 2016 5853 2016 que altera o código penal para estabelecer pena de reclusão por furto ou receptação qualificada interrupção ou perturbação de serviço telegráfico telefônico informático telemático ou de informação de utilidade pública de fios ou de cabos de energia elétrica ou de serviços de telecomunicações bem como os elementos de rede de equipamentos relativos à prestação desse serviço considerando-se a relevância da modernização da legislação aplicável diante do exponencial aumento desses eventos em todo o país gerando vários prejuízos de ordem econômica e social às instituições públicas e empresas privadas a toda atividade comercial e à sociedade de maneira geral requer nesta oportunidade seja enviado para conhecimento dos destinatários o link em que consta o inteiro teor da 23ª reunião extraordinária dessa comissão realizada em 17 de novembro de 2020 que teve a finalidade de debater o problema de furto de cabo de transmissão de sinal telefônico internet do Estado de Minas Gerais que afeta significamente os serviços públicos de saúde e segurança e compromete o trabalho de assinantes residenciais que em sua maioria estão trabalhando compromete o trabalho de assinantes residenciais comerciais em sua maioria estão trabalhando remotamente o outro requerimento também assinado pelos deputados deputada Laura Serrana sargento Rodrigo João Leite a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a visita à Procuradoria Geral de Justiça do município de Belo Horizonte para discutir sobre o aumento das ocorrências de furtos de cabos de energia elétrica de transmissão de sinal telefônico internet e outros equipamentos e elementos associados bem como a grande repetência criminal especialmente do IPC de Belo Horizonte e a busca de alternativas para a atuação das instituições na mitigação dessa prática no Estado também requerimento seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça no município de Belo Horizonte para discutir o aumento das ocorrências de furtos de cabos de energia elétrica e de transmissão de sinal telefônico internet e outros equipamentos e elementos associados bem como a grande repetência criminal especialmente o IPC de Belo Horizonte e abertos e alternativas para a atuação das instituições na mitigação dessa prática do Estado a presidência solicita a consultoria e possa elaborar o relatório para que seja entregue ao presidente do Tribunal de Justiça e ao procurador de Justiça fruto dos debates desta audiência o último requerimento também assinado pelos deputados sargento Rodrigo João Leite e deputada Laura Serrano a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência na forma do artigo 103 e 3º alineado ao regimento interno seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais à Procuradoria Geral de Justiça à Defensoria Pública de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça à Guarda Civil de Belo Horizonte à Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte pedindo providência para evitar os esforços necessários para a formação de aforça-tarefa para a atuação conjunta de órgãos de todos os órgãos no âmbito de suas competências com vista a realizar um trabalho de acompanhamento e monitoramento de prevenção e repressão qualificada de forças de cabos de energia elétrica de serviços de telecomunicações e equipamentos associados a exemplo da identificação de autores e receptadores incluindo o acompanhamento dos moradores em situação de rua esses são os requerimentos como vota como vota o deputado Eli Grilo voto sim seu presidente como vota o deputado Gustavo Santana o deputado Gustavo Santana vota sim seu presidente obrigado Gustavo Santana obrigado deputado Eli Grilo como vota o deputado João Leite deputado João Leite vota sim seu presidente este presidente também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos a presidência indaga as autoridades aqui à mesa se desejam fazer alguma consideração final deputada Laura Serrano senhor presidente eu gostaria apenas de destacar a qualidade da audiência pública de hoje e parabenizar a presidência pela realização dessa audiência agradecer a todos os envolvidos e eu acredito que tenha sido uma reunião bastante propositiva e que a partir desses desses trabalhos que vão ser realizados em conjunto e que inclusive eu faço questão de acompanhar eu espero que a gente vá ter resultados ainda maiores do que as expectativas a gente já vê todo o trabalho sério que vem sendo realizado no sentido de proteger o cidadão no sentido de proteger a população de Belo Horizonte de Minas Gerais mas eu fico muito satisfeita acredito que com esse com o resultado da audiência que não termina aqui que sendo necessário esse acompanhamento próximo da Comissão de Segurança Pública da Assembleia junto com outros órgãos do Estado eu espero que a gente vai ter aí resultados muito positivos e que isso faz parte do papel do Parlamento então mais uma vez parabenizar a comissão ao presidente deputado Sargento Rodrigues ao deputado João Leite aos deputados que nos acompanham também remotamente que fazem parte da comissão deputado Alegri Gustavo Santana as forças policiais do nosso Estado a todos que estão participando desse processo e que é assim que a gente vai chegar nas soluções que a gente precisa e nas melhorias que a gente precisa muito obrigada agradecemos a sua participação deputada Laura Serrano que muito contribuiu para os nossos trabalhos aqui na data de hoje deputado João Leite rapidamente agradecer a presença da nossa Polícia Militar os comandantes desejar sucesso em cada área de comando aí no trânsito cuidando da gente no trânsito a Polícia Civil o nosso delegado trouxe aqui informes muito importantes e com a informação que a Polícia Civil trouxe a nossa delegada a presença do nosso superintendente uma expectativa grande das empresas se unirem às nossas polícias e o delegado chamou de força tarefa não sei como que seria mas dá até mais condição para as nossas polícias eu ouvi algumas coisas aqui muito interessantes colocar com mais visibilidade esses aparelhos oportunizando e com iluminação lembrar aqui do meu projeto Campos de Luz que iluminou mais de mil campos de futebol e trouxe muita segurança por causa da iluminação eu gostei muito uma coisa parece simples mas até a escolha do lugar de colocar esses rádios é fundamental até para ajudar os nossos policiais ter visibilidade e de alguma forma a iluminação também traz para os criminosos uma oportunidade menor de delinquir então eu estou muito esperançoso viu Ricardo dessa força tarefa aí chamada pelo delegado de força tarefa mas os nossos comandantes terem um apoio também das empresas já que eles fazem um trabalho tão importante para a sociedade e para as próprias empresas e para o Estado também então eu saio muito animado e queria dizer também deputado Sargento Rodrigues nós teremos que ter uma próxima reunião até para a gente trazer um relatório do encontro com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público e quem sabe termos um relatório já de uma reunião aí com com as empresas e a Polícia Civil e a Polícia Militar que é fundamental a experiência de São Paulo nos impressionou muito deputado Sargento Rodrigues e essa possibilidade hoje da FEBRABAN ter um contato direto com as polícias também tem sido fundamental o Coronel Webster que comandou a sétima região ele trouxe aqui os números do combate a explosão de caixas eletrônicos que diminuiu muito lá e essa parceria com a FEBRABAN a Federação dos Bancos foi fundamental também com essa Federação das operadoras também será fundamental e por fim a gente tem essa ideia muito firme da questão da tornozeleira para darmos as pessoas atendidas pela nossa querida Coronel Cleide mais sossego desses homens violentos quero ver enfrentar a Coronel Cleide enfrentar a mulher lá em casa é fácil mas enfrentar a Coronel Cleide é diferente armada e perigosa agradecer a assessoria Flavinha pessoal todo que possibilitou a exibição a nossa querida consultora doutora Bete aqui também presente a nossa TV Assembleia a Rádio Assembleia e esse meu ídolo ali presente alegrando essa reunião Tim Maia está presente aqui devolvo para o deputado Sargento Rodrigues deputado João Leite a vossa excelência mesmo deputado Elegrilo vossa excelência tem a palavra Boa tarde presidente Boa tarde Boa tarde meu amigo João Leite meu ídolo embora atleticano né a gente tem que pagar por esses pecados de ter um ídolo do outro lado da lagoa mas fazer o que é um abraço Laura assessoria toda aí que ajuda que compõe essa nossa comissão dizer o seguinte o deputado presidente eu vi mais cedo vossa excelência colocou sobre a questão da gatonete no Rio de Janeiro mas na nossa região também já tem viu deputado aqui nós antes de eu me afastar nós esbaratamos uma grande quadrilha aqui que estava em atividade na questão de gatonete em Uberaba né a questão da força-tarefa colocada pela nossa colega delegada de polícia me ajuda aí me chama que eu estou morrendo de saudade disso viu essa força-tarefa nós desenvolvemos um aqui para combate a rouba a ônibus e foi muito importante nós conseguimos diminuir de 126 ocorrências de rouba a ônibus na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para 6 em 2 anos então é muito importante esse tipo de ação onde composições policiais fazem as ações de combate ao crime com todo o êxito e veemência né fico muito feliz a questão dos histórios de caixa eletrônico nós tivemos aqui dois grandes roubos em Uberaba um chamado Rodoban que nós conseguimos dar uma resposta três dias depois prendemos parte da quadrilha depois lá em Goiás é numa operação desenvolvida pela polícia civil e militar depois nós tivemos a ação das investigações que prorrogaram e foram até o interior paulista participar de uma mega operação já para desenvolver e prender o restante da quadrilha alguns já morreram outros estão presos e foram assim tocando a vida hoje a última foi do Banco Brasil onde foram presos 11 elementos no mesmo dia do crime né e naturalmente com o exercício da atividade e o uso da tecnologia naturalmente o restante já está sendo identificado provavelmente nas investigações olha fico muito feliz numa reunião dessa espero voltar o mais rápido possível para a Assembleia passamos com experiência não muito agradável agora mas a vida é essa a vida que se segue não há como você vencer em todas as batalhas perde uma ganha outra e assim vamos embora não é isso João Leite é isso mesmo eu já perdi três vezes já pedi música no Fantástico e parei pode deixar que eu ainda não pedi a música não mas eu fico muito feliz só de ver vocês aí meu presidente eterno dessa comissão né desenvolve um trabalho espetacular está sempre nos ajudando nos orientando e esse João Leite que é o concurso para mim na Assembleia é um dos decanos da Assembleia quer não dizer o outro aí também o presidente também é decano aí já viu não fica muito para trás não né mas eu e a Laura que somos novatos estamos aí tentando caminhar e aprender com todos vocês muito obrigado pela paciência de nos ouvir você só esqueceu de dizer que você já é decano de polícia civil né de polícia civil eu sou quase bi-decano viu 40 anos como se fosse na sua atividade 40 anos de chapéu viu tá bom obrigado deputado Elegrilo deputado Elegrilo vice-presidente dessa comissão agradecemos a participação deputado Elegrilo deputado Gustavo Santana deputada Laura Serrano também nos acompanhou mais cedo deputada Celis Laviola agradecemos a presença do coronel Webster da doutora Cristiane e dos demais comandantes aqui da capital presente dos nossos delegados dos representantes das empresas que aqui vieram esperamos que a gente possa também dar a contribuição da Assembleia e deputado Jolete como lei a gente não pode fazer ela de forma assodada de forma apressada nós vamos depois reunir internamente com a consultoria para saber que ponto nós podemos estar aperfeiçoando e se somos competentes para poder tratar a matéria no âmbito estadual o legislador estadual ele sofre muito deputada Laura porque nós ficamos exprimidos entre a União e o município temos as questões eminentemente locais e o Congresso pode tudo e nós podemos uma faixa muito estreita quando nós não esbarramos da competência municipal ou federal esbarramos no visto de iniciativa que é do Executivo então aqui para aprovar uma lei você tem que ser tem que fazer um contorcionismo danado para conseguir encontrar ali a lacuna da esfera de nossa competência muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos nós cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das autoridades dos convidados do público presente determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado e a presidência Obrigado.